Bom, está gravando, então, boa tarde a todos, a todas, a todes que estão nos assistindo agora, nesse momento, que estamos dando início, né, tenho prazer de dar início a mais um ano, a mais de uma década, e a gente vai falar sobre isso, a Consciência Negra no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Eu comecei essa tarefa lá em 2011, né, fazendo a primeira, organizando a primeira semana da Consciência Negra da história dessa instituição, como o primeiro Neavis, estou hoje aqui, 11 anos depois, abrindo a décima primeira semana da Consciência Negra, e tendo o prazer de fazer essa abertura com o meu amigo, o professor Leandro Passos. Algumas pessoas estão pedindo pra entrar, eu queria começar iniciando, pedindo desculpas a todos pelo problema, que não foi responsabilidade nossa, nem de vocês, a gente, quando organiza transmissão pelo YouTube, a gente usa um programa, né, uma plataforma que chama StreamYard, e essa plataforma saiu do ar cinco minutos antes da gente entrar no ar, e aí não tinha como a gente fazer a transmissão, a não ser por esse mecanismo que joga a transmissão ao vivo no YouTube. Então, a gente reorganizou essa entrada das pessoas aqui, a gente tinha cerca de 90 pessoas inscritas na oficina do professor Leandro, já estamos com uma audiência de 55 pessoas, mais pessoas pedindo pra entrar, e aí vamos começando já, dando entrada a esse evento, muita gente pedindo pra entrar agora, eu tenho que ir atualizando aqui, porque eu que criei essa aula, então a gente vai aguentando, já chegamos a 57 pessoas que têm entrando. O professor Leandro tá ali aguardando, o Guilherme Galiz, que é o organizador de evento, tá colocando ali a plataforma de inscrição pra quem não se inscreveu ainda. No final da atividade, eu vou enviar a lista no chat pra vocês aqui, né, pelo link do chat, a lista de presença, que serve pra quem quiser também depois obter o certificado das atividades, só que a lista de presença será enviada após a fala do professor Leandro, nosso palestrante, que é em respeito ao palestrante. Aí depois da fala do professor Leandro, a gente envia a lista, e aí tem as perguntas, e as perguntas ficam as pessoas que estão interessadas, que quiseram questionar e falarem, mas a fala do professor será garantida, então, pra não ter questionamentos enquanto ele fala, ou até o final da fala dele, só após a fala do professor palestrante, essa vai ser a dinâmica de toda semana, é que a gente envia as listas. As perguntas ficam pra quem interessar, quem tiver perguntas, nem todo mundo é obrigado a ficar, a gente se estende, o debate é assim mesmo, mas pra você ter a certificação de participar do evento, você precisa garantir, né, assistir a fala do nosso convidado, e hoje a gente não tem qualquer convidado, a gente tem o convidado, né, não é qualquer um que tá nesse lugar. Eu vou começar, então, né, trazendo aqui algumas relíquias que eu tenho na minha casa, pra gente se inspirar no início dessa Semana da Consciência Negra, que são relíquias, na verdade, de literatura, de poesia, de autoria negra, que é, em certo sentido, o que a gente tem pra falar hoje, agora, na tarde, é o que a gente vai ter pra falar à noite com duas mulheres incríveis, né, também sobre isso, é o que a gente vai falar amanhã, é o que a gente vai falar essa semana sobre o silenciamento, sobre os apagamentos dos negros na arte, na cultura, né, e a gente teve um problema sério nessa instituição quanto a integração da arte e cultura com a questão afro-brasileira e indígena, e eu não vou deixar isso barato, especialmente na minha última semana à frente disso aqui, mas eu vou começar pelo lado bom hoje de manhã, à noite, na abertura oficial, a gente vai pra um outro caminho, aí a gente tem umas coisas pra dizer, eu, Leandro, professor Gilmar, sobre o Neab de Três Lagoas, mas esse momento de inaugurar, um momento doce da tarde, então eu quero mostrar aqui o Cadernos Negro, eu tenho chance de ter eles, eu tenho eles autografados, tá, gente? Então aqui, ah, deixa eu diminuir o embaçamento da minha tela, senão vocês não vão ver as coisas lindas que eu tenho aqui, né, e aí não vai ficar legal pra todo mundo. Eu tenho meio uma dificuldade ainda com esses treinados, com esse aqui, eu tava preparado pro outro, né, então, mas a gente consegue, nada que eu não consiga, aqui, efeitos visuais, vou tirar os meus efeitos visuais pra vocês verem, agora sim. Então, aqui, tem mais gente entrando, enquanto isso eu vou mostrando, fazendo com o planeta. Cadernos Negros, Poemas Afro-Brasileiros, volume 41, Cadernos Negros há muitos anos, né, mais velho do que nós, trazendo, mas mais velho do que nós, que aqui estamos vivos, né, fazendo a desinvisibilização dos autores negros, como eu, como o professor Luandro, Leandro, como a professora Luana, que vai estar na nossa semana, e como milhares de negros, professor Elisete, como todos nós que passamos por essa invisibilização, e esse aqui é um dos nossos lugares, né, os lugares pra que os autores negros possam sentir o conforto de não serem rejeitados por não serem brancos. Aqui a gente sabe que a nossa cor vai permitir a nossa poesia, não vai nos expulsar do campo da literatura, e eu tenho várias dessas belezuras autografadas pelo autor e pela irmã dele, que são os meus amigos, olha só, só pra fazer inveja pra vocês, o meu maluco, Leandro, me deu o Caderno 41, então vale muito a pena, né, é uma obra, é, é, pra ficar com inveja mesmo, inveja preta, porque inveja preta é boa, inveja branca é ruim, não sei se vocês estão ligados, mas inveja pra quê? Inveja preta. Inveja preta é boa, vocês podem adquirir, comprar, podem apreciar, alguns campos do Instituto Tepe que o Leandro doou, né, é uma das minhas raridades, eu como professor gosto de livros, o outro, né, são de contos, não sendo só poetas, nós temos escritores de contos, entre eles o professor Leandro Passos, né, que inclusive no volume 42, né, tem um conto escrito também, e foi junto com a irmã dele também, né, e junto com os cadernos negros, indicados ao prêmio Jabuti. Alguém sabe que é o prêmio Jabuti? É o maior prêmio de literatura brasileira. Eu sei que o IFMS apaga os seus doutores pretos e apaga os seus pesquisadores e não colocou no site, então talvez a maioria de vocês não saibam que a nossa instituição tem ali um homem preto que concorreu ao maior prêmio de literatura deste país, sabe aquele Jabuti, que são os grandes nomes ganham? Ele, a irmã dele e vários outros autores negros que estão aqui, ó, nesse volume que eu também tenho autografado, que morreu o Jabuti, que não ganhou, porque, né, sabe como é que é? A branquitude, não, a branquitude é tal para que nos indicar, mas dizer que a gente é foda ainda está difícil para eles. Mas a gente está aqui indicado com orgulho, né, e o fato de a nossa instituição ter colocado na capa do site oficial do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, um dos nossos docentes foi indicado ao prêmio Jabuti, é só uma das provas factuais da invisibilidade dos docentes negros, inclusive pelas instituições de ensino que tem a honra e a sorte de ter um docente tal qual o Leandro Passo. Então, tá aí. E ainda eu tenho mais um, porque eu sou ousado, e eu gosto de ousar, eu aprendi com ele, com a irmã dele, que também é minha irmã, esfregar, está a cara dos outros, eu gosto de mostrar livros, ele está falando de amor aos livros, o Cadernos Negros, o Lúvio 43, poemas afro-brasileiras maravilhosas, com poemas do Leandro, da Luana, da Catita, que eu conheci através deles, e de tantos outros poetas, livros maravilhosos que aqui trazem os textos que nos interessam, os textos que são os textos que nós trazem à vida, assim como os textos pretos que o Leandro vai trazer dos nossos queridos autores negros de hoje, cantores e poesias. E, para fechar, para não deixar vocês muito nervosos, tem mais um, esse eu gosto, porque esse aqui mostra a conexão ancestral, são as Áfricas em mim, as Áfricas dentro de mim, do qual o nosso querido professor Leandro Passos escreve, inclusive, com autores africanos, né? Quero eu um dia para o senhor Leandro, tem ali, olha só, a foto do conto do professor Leandro, que é o conto que concorreu da Anastasiá, que é a Quilombos, que é incrível, incrível essa Anastasiá, de cabelo black power, empoderada, não a Anastasiá, do sítio do pica-pala amarelo, é uma outra coisa. Então, o professor Leandro está fazendo um conto afro-brasileiro fantástico, fantástico e maravilhoso no gênero, e fantástico e maravilhoso no conto, e sim, na leitura. E aqui, nas Áfricas dentro de mim, no qual ele tem e ocupa o mesmo espaço que os nossos irmãos africanos, da Angola, da Costa do Marfim, e de outros países africanos, dividindo textos. Nossa, depois de tudo isso, vocês estão muito emocionados, vocês já sabem que esse cara é demais, mas antes de começar, então, vai ter frequência assim, do Franciel, que está perguntando, o pessoal chegou depois, mas só no final da fala do professor Leandro. Antes de começar e passar a palavra para o meu palestrante, apresentar ele formalmente para vocês, eu vou trazer para vocês uma apresentação cultural, com duas coisas que eu preparei, em especial para o meu querido palestrante convidado, meu amigo, meu irmão, um alumbo, companheiro de Neabi, de luta, de escrita, de pretitude, de vida, de fogo nos racistas, de não ter medo de ser quem a gente é, com quem eu tenho orgulho de ter amizade, de irmandade, eu preparei uma surpresa, trouxe para ele uma canção, preto cantando, uma canção que eu gosto muito, é que a oficina dele é de poesias, é sobre canções de autoria negra, e trouxe um poema dele recitado por mim, para vocês também, ele vai ser surpreendido agora, e vocês também, eu gravei o recital de um desses poemas, desses lindos livros que eu fiz para vocês, então, após essa abertura cultural, a gente volta, e aí vocês acompanham, Leandro Passos e o que a gente tem para ver hoje, mas vamos primeiro, a nossa apresentação cultural, que eu espero que vocês se deleitem com ela, e aproveitem muito. Obrigado. 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 Nos braços, solitária na floresta De concreto e aço, veja Olha outra vez o rosto da multidão A multidão é um monstro Sem rosto e coração Ei, São Paulo, terra de arranha Céu, a garoa, a dracana É a torre de papel Família brasileira, dois contra o mundo Mãe solteira de um promissor Vagabundo, luz, câmera e ação Gravando a cena, vai Um bastardo, mais um filho Pádio, sem pai Ei, senhor de gen, eu sei Vem que você é sozinho, cê não aguenta Sozinho, cê não aguenta Até cê disse que era bom, a favela ouviu Nós também temos que é de Tênis, Nike, fuzil, admitou Seu carro é bonito, é Eu não sei fazer internet, vídeo cassete Um carro louco, atravado Eu tô um pouco, sim, tô Eu acho só ter que Seu jogo é sujo e eu não encaixo Eu sou problema de montão, de carnaval Ó carnaval, vim da selva, sou leão Sou demais pro seu quintal Problema com escola, eu tenho mil Mil fitas, inacreditável Mas teu filho me mista No meio de vocês, ele é o mais esperto Diga e fala gíria Gíria não, dialeto, ró Esse não é mais eu Subiu, entrei pelo seu rádio Tomei, cê nem viu Mas é isso, aquilo que cê não dizia Seu filho quer ser preto Rá, que ironia Cola o poste, eu tô de pé Que aí que tá o que cê diz Sente o nego drama, vai Tenta ser feliz Rebacana que te fez tão bom assim O que cê deu, o que cê faz O que cê fez por mim Eu recebi seu tique Quer dizer que te diz Gota o céu aberto Pare de madeire, te de vergonha Eu não, mãe, tô firmão Pena que você não Você não passa contra o mar Vermelha, bem, eu sou humano Homem tudo do que, do brau Opa, aquele homem que não pode errar Aquele que você odeia amar Resistante, pele, parte Eu sou funk De onde vem os diamantes da lama Valeu, mãe, nego, drama Drama Dia a dia, negra e negro Ao sair do teu ilê, negra e negro Pede a Bará pra criar teus caminhos Ou caminhar, preste atenção Pede a algum pra lhe dar proteção Ao lutar no teu trabalho, negra e negro Pede a Odeia pra lhe dar fartura Ou estudar não se intimida Pede a Xangô pra lhe dar justiça Ao viver bem, negra e negra Pede o Xum pra lhe dar famosura Não há mal a se temer O baloe vai te proteger Ao escrever poema, poesia Negra, negra Oxalá com seu alate cobrirá Veja as palavras com as quais te identificas Ancestralidade nunca se radica O professor Arthur Leandro Passos Caderno negros Poemas afro-brasileiros O volume 41 Bom, vimos a apresentação de abertura, então. Um negrodrama, que é uma canção que eu gosto muito, uma canção que para mim tem um significado muito potente da negritude. E como a gente vem de canções, agora a gente tem 80 pessoas, está linda, e a gente vem de canções afro-brasileiras com o professor Leandro. Fiz isso em uma homenagem ao meu preto querido, ao meu amigo, a Xé, professor Leandro. Então, vamos para o início oficial da semana. Vou ler para vocês, então, o texto e começar a apresentar nosso palestrante. Então, essa é a 11ª Semana da Consciência Negra, em Festival de Arte e Cultura, Educação, Arte e Cultura Afro-Brasileira Indígena, partindo da premissa de que o Brasil é um país estruturalmente racista, esse fato por si só, experimentado por nós brasileiros no cotidiano, serve como justificativa para que tornemos urgente um projeto de educação que vise combater o racismo, o que denominamos os dias atuais de educação antirracista. Considerando que a IFMS é uma instituição de educação, e que a educação democrática não visa compactuar com o racismo, mas sim combatê-lo, é missão da IFMS enquanto escola pública desenvolver ações antirracistas e contra qualquer tipo de preconceito étnico. Além da necessidade que advém da experiência cotidiana de uma sociedade racista, temos em conta instituição a obrigação legal de desenvolver uma educação antirracista, conforme previsto nas leis 10.639-2003 e 11.645-2008. O evento tem como objetivo superar a visão negativa construída da figura do negro ao longo de nossa história, refletindo sobre o seu papel na construção da história do Brasil, alterando a lógica eurocêntrica na produção do conhecimento e da cultura. A 11ª Semana da Consciência Negra Festival de Arte e Cultura, Educação, Arte e Cultura Afro-Brasileira e Indígena envolverá diretamente os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas e coordenadores dos festivais e culturas dos campos Ponta Porã, Dourados, Corumbá, Campo Grande, Naviraí e Nova Dandina. Três Lagos só está envolvido no Neabi, o Festival de Arte e Cultura infelizmente não está. Além disso, o evento também contará com a programação do dia 19, com a palestra de encerramento do primeiro Coneg, que ocorre desde agosto de 2021 e organizada pelo Neabi de Ponta Porã. E entre os palestrantes convidados de estarmos lideranças intelectuais negros, como os que a gente tem presente hoje no Mato Grosso do Sul, lideranças quilombolas. O evento contará ainda com a participação de representantes do poder público. Hoje a gente abre a nossa 11ª Semana com a Oficina Canção de Autoria Negra e Cultura Afro-Brasileira, que é uma oficina que está descrita da seguinte forma, pelo seu ministrante, que é o professor Leandro Passos, professor doutor Leandro Passos. Nessa oficina será refletido o gênero textual Canção de Autoria Negra atrelada à cultura africana e afro-brasileira. Além da discussão sobre o texto proposto, serão discutidos conteúdos presentes nas canções que possibilitem o cumprimento da Lei 10.639 de 2003 na etapa básica. A oficina será administrada pelo professor Leandro Passos. Leandro Passos é professor EBTT de português no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul, Campos Três Lagoas. Realizou um estágio pós-doutoral pela Unesco de São José do Rio Preto, de 2018 a 2020, investigando a cultura em Urubá e Banto, nas obras de Conceição Evaristo. Participa de grupos de pesquisas Vertente do Fantástico na literatura, Gênero e Raça, todos cadastrados no CMTT. Possui contos e poemas publicados nos cadernos negros pela editora Quilombo, hoje 40, 41, 42, como eu mostrei para vocês, e pelas editoras Demfazeja, Trevo e Cartola, em agosto deste ano, do ano passado, recebeu o prêmio de melhor conta, antologia, resistência, com o título Borba Negra, que foi uma das obras premiadas do professor Leandro. Possui artigos publicados na área de letras e educação, voltado à educação das relações étnico-raciais, várias, vários artigos do professor Leandro tem, e a correspondência entre esses elementos das educações e a linguagem que a aula dele. E, além disso, ele é sócio da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e é o nosso secretário do NEAB Três Lagoas, sem mais delongas, porque já foram delongas demais, e nem precisaram de tantas apresentações, mas fiz questão com vocês, professor Leandro Passos, faça a sua aula, para revisar, e eu vou agir para o slide, para que a gente comece essa linda tarde. Boa tarde a todos, obrigado, professor Guilherme, obrigado, pessoal, pela paciência. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você consegue passar os meus slides e autorizar a entrada das pessoas? É possível? Acho que não. Se eu passar o slide, eu não consigo autorizar a entrada das pessoas. Eu vou tentar, então, o meu notebook está dando um probleminha, eu vou tentar passar aqui, tá? Aí você fica autorizando a entrada das pessoas, tá bom? Tá, caso você não consiga... Porque, assim, quando as pessoas tentam entrar, eu escuto o barulhinho, o que eu posso fazer é interromper, autorizar e voltar também. Ah, maravilha. Deixa eu ver aqui, gente, uma paciência. Vamos ver se o professor consegue, se ele não conseguiu, eu tenho aqui. A Roberta falou que currículo fantástico. Pois é, né, Roberta? Currículo fantástico, o Instituto Federal oculta os currículos fantásticos, né? A gente pode achar publicamente no Lattes, mas nas páginas da nossa instituição é difícil ver a nossa cara por lá, dizendo... Está passando? Aí, apareceu, Lê. O quão fantástico... Sim, está passando. Está passando. Ah, que bom. O quão fantástico é o professor Leandro Passos. Tela cheia. Tela cheia. Aí, está passando. Eu vou ter que interromper a apresentação uma hora, porque eu tenho os áudios para mostrar para vocês, tá? Está bom. Então, professor Leandro, à vontade. Vai me dando... Vocês vão me dando o feedback, porque eu não vejo vocês, está bom? Está bom. Como já observado aqui, eu vou falar sobre canção de autoria negra, para que nós possamos pensar a cultura africana e afro-brasileira. A gente pensa bastante sobre essas questões da cultura africana e afro-brasileira na literatura, em certa medida, nas artes plásticas, né? Bem pouco, aliás. Mas as canções, dada a natureza cultural desse gênero textual, permite que a gente consiga pensar essas questões, tá? Além da 10.639, a 11.645 também. A canção, ela se mostra como um texto bastante apreciado por todos nós, né? Crianças gostam, jovens gostam, adultos gostam, os idosos também gostam. E atreladas às músicas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre música e canção, a partir do Marcuse. Esse gênero textual é bastante usado como entretenimento. Então, está chateadinho, vai lá, escuta uma canção, está feliz, vai lá e faz uma canção, quer abrir um evento, vai lá, toca uma canção. Terapia, as canções também são utilizadas para fins terapêuticos. Mas o que nos interessa aqui nessa oficina é esse gênero textual como ferramenta para a reflexão linguística, né? Linguística das línguas africanas e a cultura afro-brasileira. Então, apesar de o aporte teórico aqui ser mais pensado na cultura africana e afro-brasileira, é interessante que a gente destaque também algumas definições desse gênero tão apreciado por todos nós. Então, dentre as várias definições, eu começo aqui com uma definição bastante simples, que é do dicionário, né? Um dicionário Hawass. E a canção, a partir do dicionário Hawass, ela pode ser entendida como uma composição escrita. A canção é uma composição escrita, estou repetindo, para musicar, musicar por meio, evidentemente, de instrumentos musicais. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Trechos que podem ser literários, poemas como esse da abertura, surpresinho que o professor Guilherme aprontou para mim, sabendo que eu sou hipertenso, e destinado ao canto também, não é? As canções, como será observado aqui, elas podem ser acompanhadas ou não de instrumentos musicais. São as famosas capelas, ou as orações cantadas, os itãs dos yorubás, os ingorossis dos bantos, que são narrativas que contam os mitos cosmogônicos dessas culturas. Entretanto, vou falar um pouquinho mais para frente. A canção deve ser pensada na nossa área de letras, especificamente, na área de música, tá, gente? Deve-se pensar a canção como um gênero textual, tudo bem? Então, música e instrumento. Não apenas os conceitos teóricos e críticos sobre canção, eles nos apontam sobre a questão do acompanhamento dos instrumentos, no que diz respeito às canções, mas eles falam também da música. O que é a música? A música é só um instrumento. Só que hoje, vulgarmente, no que diz respeito ao gênero e à tipologia textual, a gente fala, ah, eu gosto tanto daquela música da Margarete Menezes. Na verdade, a nomenclatura correta, no que diz respeito a esse suporte teórico que eu estou utilizando, que é do Marcuse, seria música, seria canção, certo? Então, a questão seria, que canção gostosa do Gilberto Gil, gostando dessa canção, não é? Porque música não tem a vocalização. Então, a gente precisa pensar a música atrelada ao instrumento, e a canção, por sua vez, ela pode ser pensada com o acompanhamento dos instrumentos musicais. Mas é possível também canção sem a presença desses instrumentos musicais, certo? E aí, para cumprir com os objetivos da oficina, eu começo a fazer as primeiras provocações, e para quem não conhece, eu apresento esse instrumento musical, que é a cora. Este é o instrumento cora, africano, certo? E nessa imagem, nós temos o Tomani de Abaté com o seu filho, certo? A cora, para quem não conhece a cora, esse instrumento, fala-se tanto em piano, instrumentos que são mais chamados de clássicos, em aberturas de eventos, por exemplo, o piano, né? Gosta-se tanto de se começar eventos tocando piano, tocando violino, né? Eu acredito que vai chegar um momento, posso não estar vivo para isso, que nós vamos abrir, por exemplo, um evento, indiferente de ser das africanidades, com o instrumento cora, não é? Não é mesmo, Guilherme? Quem sabe um dia, né? A cora, então, para quem não conhece, é um instrumento de 21 cordas, cujo som se assemelha a uma harpa e a laúde. No dialeto mandinga, falar em mandinga, desse dialeto, é preciso que a gente pense na cultura dos bantos, né? Dialeto mandinga não é um dialeto yorubá, não é um dialeto zulu, não é um dialeto tchossa. Então, vejam que, por meio dos instrumentos musicais, eu consigo pensar a cultura africana. E no dialeto mandinga, representa o instrumento que abrange em tudo. Então, professor Guilherme, se alguém disser que... Se alguém disser que determinada pessoa está te fazendo mandinga, você tem que pensar primeiro no conceito 1, do dialeto banto, que é que abrange tudo, não como macumba, como pejorativamente a cultura africana e afro-brasileira tem sido tratada nesses últimos séculos. Esse instrumento, a cora, ele é utilizado pelos trovadores, mas eu prefiro, embora seja de palavra francesa, eu prefiro pensar nos griots, o griote, se forem mulheres, pelos griots africanos para acompanhar seus cantos variados. E aí nós temos aqui, como inicialmente observado, observada a junção de letra, texto escrito, com o instrumento. Então, eu tenho canção. Mas, Leandro, e se for só o som da cora, aí é música. E se eu tenho o som da cora e a canção? Aí eu tenho... Eu tenho... E a letra? E aí eu tenho canção. Certo? E aí... Um minutinho só que eu vou colocar para vocês. Vai ser um pouquinho baixo, tá, gente? O som da cora. E aí... E aí... Certo, esse é o som da Cora. Eu vou voltar aqui, tá, gente? Eu acho que a gente não conseguiu ouvir direito. O som da Cora está no YouTube? Ele está. Eu vou colocar o link aqui, que daí eu coloco para todo mundo ouvir. Eu tento colocar aqui do meu. Eu vou colocar de todos, então. Tá bom. Eu vou passar aqui para vocês. Certo? Vou colocar aqui para todos vocês. Isso. Já adianta. Ah, o professor Leandro colocou. Eu vou ver se eu consigo reproduzir para vocês ouvirem. Se vocês estiverem ouvindo, vai ter um comercial primeiro, né? Esses comerciais... E aqui eles fazem? Tem comercial em todos os dias? Ah, eu... Está dando para ouvir? Vocês estão ouvindo, gente? Sim, eu achei, mas sim. Calma, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ele é baixinho mesmo, até no YouTube. Ah, tá, ele é bem baixinho. Ele é bem baixinho. Vocês estão vendo a apresentação ou não, gente? Estamos vendo, professor. Opa, então, né? Posso seguir? Pode seguir. Então, aí, depois a gente... Quem tiver mais interesse também em ouvir melhor o som, porque é baixinho... Isso, fica aí para vocês, tá, gente? E aí, por exemplo, nós temos um instrumento utilizado pelos provadores... Ah, o mesmo, né? Então, nós temos o agogô ou gã. Agora, se vocês percebam que o agogô ou gã, ele já é da cultura dos yorubás, né? A sua criação, na verdade, né? Então, em se pensar um instrumento musical, agogô tem que pensar na sua representatividade entre os yorubás. Certo? Essa aqui é a imagem do agogô. Ele tem um som bem bacana, tá? Fica o link aí para quem quiser ouvir o agogô. Professor Leandro, você quer que eu tenha que colocar o som do agogô? Ah, eu acho que não, né? Porque acho que está baixinho. Mas é interessante para o pessoal ouvir, né? Quem quiser, pode salvar aí. Eu vou deixar. Tá bom? Obrigado. E aí nós temos também o achatissé, que é de Gana, que é interessante, né? Gana também faz parte da região dos yorubás. Então, mais especificamente, o achatissé, é quase um chocalho, é do pessoal de Gana. Interessante, né? Então, quando eu falo, por exemplo, em agogô iorubá e o achatissé de Gana, eu tenho que pensar na cultura dos yorubás, que é diferente lá da mandinga dos bantos. Os yorubás, na África, se organizavam em famílias extensas, que eram a base da organização social, né? Serra Leoa, Gana, Benin, Toro e Nigéria, majoritariamente os países em que se encontra esse grupo étnico-linguístico. Nossa! Eu achei que a África fosse tudo a mesma coisa. Não é um país, não, querida. É um continente. Eles viviam em habitações coletivas, patrilineares, onde o ancestral cultuado, né? De forma principal, e aqui o ancestral cultuado não é religião, tá? Os yorubás têm uma relação com religiosidade diferente do que se costuma pensar hoje. Era o chefe da família. O que aconteceu com esse patrilineamento, essa questão patrilinear na diáspora? No Novo Mundo, nas Américas, houve uma reinterpretação dessa organização familiar. E aí, o chefe da família dos yorubás no Brasil passou a ser a mulher. Então, no Brasil, especificamente em Cuba, no Haiti, há essa questão, né? A mulher passou a ser a chefe de família. Então, por exemplo, né? Só para pensar a cultura africana. Quando os yorubás dizem que o lugar de mulher é na cozinha, é um elogio. Porque são os homens, são os chefes de família que estão responsáveis pela feitura da comida. Porque a cozinha é o espaço da casa mais importante. Porque é lá que são feitas os alimentos, né? As comidas para sustentar o povo. Então, se o yorubá fala que o seu lugar é na cozinha, parabéns para você, tá? Olha que interessante a gente pensar essas questões culturais a depender da cultura de um determinado povo. Tudo bem? Um outro instrumento utilizado pelos griots africanos, para acompanhar seus cantos variados, é o belafone, ou belafon. Conta-se que o primeiro belafon teve sua origem no reino Sussu. Leandro, que reino Sussu é esse? Entre Guiné e o Mali. Recentemente tem um filme que eu esqueci o nome, falando sobre o reino Sussu, não é? E aí eu tenho também, aí o link que eu compartilhei com vocês, o som do belafone. Então, é um som bem significativo, bem interessante, tá? Não vai nem dar tempo da gente ouvir. A partir, então, desse instrumento, eu trago a primeira canção para nós conversarmos um pouco, tá? Que é o belafon, a canção do Gilberto Gil, que está no seu disco Refavela, de 1977. O Refavela, ele traz, dentre outras composições, Tom Jobim e outros compositores. Então, a canção belafon, que tem a ver com o instrumento musical, né? Do reino Sussu, do século XVII, que fica entre Guiné e Mali. O belafon, ele tem a ver com esse instrumento musical. Então, vejam bem, se eu ouço a canção do Gilberto Gil, mas não conheço a historicidade do instrumento musical, muito provavelmente eu não vou conseguir fazer a decodificação do texto. E aí também, essa música é bem bacana, eu ia colocar para nós ouvirmos. Se der no finalzinho, a gente ouve, tá? Mas por conta do tempo, eu só vou fazer a leitura da canção. Belafon de Gilberto Gil, de Refavela, de 1977. Isso que toca, isso que toca, chama-se belafon. Em cada lugar tem um nome. Deve ser outro, em qualquer, no Camerun. Isso que a gente chama marimba, tem na África todo o mesmo som. Isso que toca bem, bem, no lugar, não lembro bem, chama-se belafon. Marimbajé, irexiré, belafonjá, orumaxé. Marimaxé, irexiré, belafonjá, orumaxé, que é o refrão da canção do Gilberto Gil, são outros nomes desse instrumento musical. Eu quero é moqueca, eu quero é moqueca. Eu quero é moqueca com pimenta, eu quero é moqueca. Que interessante, não é? Aqui mais uma ilustração do belafon, instrumento musical que está presente na canção do Gilberto Gil. Leandro, o que é Camerun? Camerun é camarões, certo? Então, nós temos aqui, né, o camarões, o país que fica entre a Nigéria, né, enfim, o Congo, não é? E aí eu trouxe também, né, além da bandeira, o brasão de armas da República do Camarões, para quem não conhece. Então, por meio da canção, a gente consegue pensar, por meio da canção, a gente consegue pensar. Evidentemente que existem elementos aí, linguísticos, tá, língua portuguesa, que podem ser destacados. Eu, além do instrumento musical, eu consigo pensar também na própria geografia, numa atividade interdisciplinar, né? Seria interessante pensar como está organizado esse país, República do Camarões, não é? Nossos irmãos africanos. Aparece também na canção do Gilberto Gil, no LP Ele é Favela, a marimba, a marimba ou dimba do quimbundo, pensar em marimba, pensar em quimbundo é pensar na cultura dos bancos, não na cultura dos iorubás. A marimba é um instrumento de toque de forma semelhante ao xilofone, com lâminas de madeira, que ao serem percutidas com baquetas, produzem som. A marimba é de origem angolana, não é de camarões, por exemplo, como a gente viu anteriormente. O instrumento geralmente é tocado com duas a seis baquetas, normalmente de quatro a duas, como nessa fotografia, né? Nessa imagem que eu trouxe para vocês, no Rapaz de Vermelho, com seu belíssimo Black Power. E lá de baixo nós temos mais de uma pessoa tocando, né? Elas são revestidas de lã com o filtro, podendo ainda ser percutidas com as mãos, tá? Existem algumas imagens em que as pessoas, né? Na África estão tocando a marimba com as mãos. E essa marimba aparece na canção do Gilberto Gil. Isso que a gente chama marimba tem na África todo o mesmo som, né? Como o Belafon, muito próximo. Aparece o Muqueca também. E aí, de acordo com o Luiz da Câmara, Cascudo, que, aliás, né, preciso fazer uma ressalva, é um teórico, né, que para a cultura africana e afro-brasileira faz alguns comentários bem felizes, tá? Eu acho que a área dele é do folclore mesmo, né? O que eu li do Câmara Cascudo sobre cultura africana e afro-brasileira mostrou-se um pouquinho inadequado, tá? Principalmente no que diz respeito à cultura dos bantos ali na Angola. Feitas essas observações. No livro História da Alimentação no Brasil, o Câmara Cascudo, ele fala que a muqueca se chamava inicialmente poqueca, né? O peixe que os indígenas usavam envolvidos em folhas. Então, essa é a origem da muqueca, né? A poqueca a partir da historiografia do Luiz Câmara Cascudo, né? E por isso que eu trouxe, consegui, não achei, gente, foto, mas eu achei essa poqueca aqui envolta na folha de bananeira, né? Então, nós podemos também, por meio da canção do Gilberto Gil, pensar a cultura indígena e cumprir, evidentemente, com a lei 11.645. E a palavra poqueca significava, na verdade, fazer som. Então, vocês devem pensar, nossa, por que que o Gilberto Gil, no final, né? Que essa canção é de autoria dele, por que que ele fala, eu quero a muqueca, eu quero a muqueca, depois de sequenciar o Belafon, a Marimba, o Marimbajé, Ireixiré, Belafonjá, o Rinhaxé, né? Por que que ele fala, eu quero a muqueca, eu quero a muqueca? Porque ele quer fazer som. Ah, eu achei que ele quisesse comer, Leandro, ele quer fazer som. Então, é por isso, então, que eu preciso conhecer a historicidade das palavras atreladas à sua cultura para fazer a interpretação dos textos, tá? Nesse sentido, então, o Marcuse, em gêneros textuais, ele diz que a canção, ele diz o seguinte, que a expressão gênero textual é vaga para alunir os textos que são encontrados no cotidiano, tais como as canções, certo? Porque há uma infinidade de gêneros e tipologias. Para o autor, para o Marcuse, o importante, na verdade, é que nós percebamos que os gêneros não são entidades formais, por outro lado, são entidades comunicativas. Então, a partir desse pressuposto dos gêneros como entidades comunicativas, a gente consegue, de acordo com esse teórico, ter uma visão mais clara sobre os gêneros e os seus tipos. De acordo com o mesmo autor, então, gêneros são formas verbais de ação social. E aí eu gostaria de citar a apresentação cultural que nos foi oferecida, né? Aqui pelo professor Guilherme, né? Então, nós percebemos formas verbais de ação social estável, realizada em contextos situados em comunidades de práticas sociais em domínios discursivos específicos. Esses são os gêneros. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, o gênero rap do gênero canção como um gênero que tem uma determinada função social comunicativa, que é a denúncia, por exemplo. O conteúdo temático, por exemplo, né? Eu escolhi canções que têm um conteúdo temático em que nós possamos perceber a cultura africana e afro-brasileira. Em certa medida, porque nós não especificamente falaremos de música, a gente consegue pensar, por exemplo, o plano composicional, não apenas da escrita, mas também dos elementos, dos instrumentos musicais que foram aqui citados nas canções, mas também que foram utilizados como acompanhamento da letra cantada. e o estilo. O estilo seriam esses três elementos, seriam os três principais elementos que caracterizam o gênero canção. Nós começamos com uma música popular brasileira. Eu trouxe também para vocês um samba e um rap para nós conversarmos. Então, eu estou pensando em um estilo aí a partir do Marcuse. E aí vocês perceberam que eu trago uma imagem que é que se chama roda de samba ou sambistas, não é? Olha que interessante essa... Já que nós estamos refletindo sobre as artes africanas e indígenas, eu trago para vocês essa tela e é nada mais, nada menos do que o Heitor dos Prazeres. E aí, se houver algum professor de artes aqui que queira se manifestar, porque eu vou fazer a seguinte pergunta. O Heitor dos Prazeres é citado nas aulas de artes da etapa básica? Eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca ouvi falar do Heitor dos Prazeres na minha formação. Mas aí eu vou dar um pequeno desconto, Guilherme. Olha como eu estou bonzinho hoje, né? Ah, eu terminei a minha etapa básica antes da Lei 10.639 de 2003. Mas e depois de 2003? Quem está na etapa básica? Já ouviu falar do Heitor dos Prazeres nas aulas de artes? Heitor dos Prazeres é um artista brasileiro que é bastante versátil, porque além de pintar telas, ele também é compositor. Ele nasceu em 1898 no Rio de Janeiro, ele é filho de operários com uma vida difícil no morro. Só por ter nascido nessa época, dispensaria essa vida difícil. músico desde criança, Heitor dos Prazeres, ele tinha paixão pela música, pelas canções, ele era engraxate e levava sempre consigo um cavaquinho. Tocava cavaquinho e clarinete. Vocês vão perceber que algumas das fotografias que se tem do Heitor dos Prazeres, ele está ora tocando cavaquinho, ora tocando clarinete. Nas pesquisas que eu fiz, para trazer para vocês acerca do Heitor dos Prazeres, a maioria que eu vi, mas isso muito de repente tem a ver com o resultado da pesquisa que eu fiz no Google, o Heitor dos Prazeres está tocando clarinete. E essa obra aqui é chamada O Artista, aqui nós temos a fotografia do Heitor dos Prazeres, e nós temos aqui uma tela chamada O Artista, de 1959, de acordo com o site que eu pesquisei. Então, por mais, Heitor dos Prazeres na sala de aula, já que estamos falando sobre arte afro-brasileira. Tudo bem, pessoal? E aí, eu trago para vocês a maravilhosa Dona Ivone Lara. Então, a Dona Ivone Lara é uma das sugestões que é dada nessa obra Narrativas Negras, Biografias Ilustradas de Mulheres Pretas Brasileiras. Ele é feito pelo coletivo, foi construído pelo corretivo Narrativas Negras, e eles têm, além da Dona Ivone Lara, uma série de outras personalidades que muitas vezes sequer são citadas. E aí, o interessante dessa obra, esse livro não é meu, é da Luana Passos, ela me emprestou e eu não devolvi por motivos que são óbvios. E aí, eu tenho, esse livro é bem didático porque ele divide por temas. Então, nós temos, por exemplo, no tema Abolição, nós temos Adelina, nós temos a Aqualtune, Chica da Silva, Dandara dos Palmares, Luísa Marim, Maria Felipa, Tereza de Benguela. Na cultura, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, que eu estou aqui, Elsa Soares, Mãe Beata, Mãe Luísa, Mãe Nenininha, Mãe Estela, Rosana Paulino, que pergunto também se houver professor de artes aqui, se quiser ficar à vontade de se manifestar, e para me dizer se se trabalha com Rosana Paulino na sala de aula. Ruth de Souza, atriz, Rosana Paulino é artista plástica e tia Seato. Na educação, por exemplo, nós temos Beatriz Nascimento, pouco lida, entre nós, Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, Eugênio Guimarães, Maria Firmina, Sônia Guimarães. Nos esportes, por exemplo, nós temos Aida dos Santos, Irenice Rodrigues e Marta da Silva, Marta, na política, Almerim da Gama, Antonieta de Bacos, Santa Catarina, Benedita da Silva, Djamila Ribeiro, Esperança Garcia, Eva de Bom Sucesso, Jovita Feitosa, Quênia Maria, Labemira Melo, Lélia Gonzalez, Marielle Franco, Marli Soares e Sueli Carneiro, por exemplo. Na saúde, nós temos a Berenice Kikuchi e a Neuza Souza. Não é? Então, essas são algumas das mulheres pretas nessas narrativas. E aí, a dona Ivone Lara, de acordo com o texto, uma mulher à frente do seu tempo, ela nasceu em 15 de abril de 1922 no bairro do Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro e morreu no dia 16 de abril de 2018. Foi a primeira filha da costureira, emerentina Bento da Silva e do mecânico de bicicleta João da Silva Lara. E aí, eu apresento para vocês a questão Sereia Guilmar da Ivone Lara. Vocês me ouvem bem e me veem bem? Sim, eu estou me ouvindo bem e me veem bem. E aí, também, se der tempo, no finalzinho, a gente ouve a canção da Sereia Guilmar. Vou ler para vocês, tá? E a Sereia Guilmar mora em alto mar. A Sereia Guilmar mora em alto mar. Ah, como é bonito, meu Deus, o canto desta sereia. Como é bonito, meu Deus, o canto desta sereia. O canto desta sereia me fascina. O canto da sereia fascina. O canto da sereia fascina. O canto da sereia, meu Deus, domina. O canto desta sereia, meu Deus, domina. Mas fala na beira do cais Manuel Pescador, ouvindo o canto tão lindo, por ele se apaixonou. Seguiu correndo para o mar quando, em noite de lua, envolvido no seu canto, o moço flutua. Quando o mistério do mar causa grande emoção, encantamento e beleza que ferem o meu coração. História de pescador gela meu sangue nas veias, quando ele conta a lenda da bela sereia. Então, pessoal, eu trouxe essa canção da dona Ivone Lara para mostrar que, além de intérprete, a Ivone Lara é também compositora. Porque, às vezes, a gente pensa que determinados artistas apenas interpretam as canções. Mas, no caso da Ivone Lara, ela interpreta. Ela é intérprete, ela é compositora. Leandro, mas as sereias, elas não são greco-romanas? Por que você está trazendo a sereia de Omar de uma compositora e intérprete negra para pensar a cultura africana e afro-brasileira? Porque a sereia, essa figura da sereia, não é uma particularidade da cultura greco-romana e nem das demais europeias. Não é? Então, eu trago para vocês a que anda, que é a sereia Banto de Angola. Não é? Então, quando houve aquela manifestação, exteriorização do racismo, a atriz negra vai interpretar a sereia do Hans Christian Andersen da Disney. Não existe sereia negra. Gente, na verdade, não existe nem sereia, né? Mas existem sereias negras, existem sereias africanas, existem sereias orientais também. A Angola reúne muitos mitos devido a uma grande diversidade de culturas, né? Eu falei dos Bantos, falei da Mandinga, eu falei do Quimbundo, falei da diversidade dentro de um próprio grupo etno-linguístico, né? E a Angola, matriz dos Bantos, possui diversidades culturais. Uma personagem mítica muito popular na Angola é a Quianda. Além da Quianda, nós temos também a Kising, certo? Para quem não conhece o mito da Quianda, eu vou contar rapidinho para vocês. Conta-se que a Quianda vivia perto da Praia do Bisco, em Luanda. Um dia, viu um homem pobre e triste que andava sozinho à beira-mar. No ato de bondade, ela ofereceu-lhe o acesso a um tesouro escondido que só ela conhecia. O homem enriqueceu logo e, ao mesmo tempo que ele enriquecia, tornou-se egoísta e ganancioso. Só usava o dinheiro para o seu próprio interesse. A Quianda, que ia observando o homem, ficou decepcionada com o que viu e decidiu dar-lhe uma lição, fazendo desaparecer o tesouro e deixando o pescador sem nada de um dia para o outro. Por vezes, também dizem que a Quianda seduz o homem retendo o prisioneiro no fundo do mar, para sempre, caso ele se mostre ganancioso. Então, nós vemos aqui algo que é bem particular dessa figura que é a sereia, não é? Mas, olha só, a Quianda da Angola ou a Quianda da Bando, ela mostrou-se bondosa. A sereia greco-romana não se mostra bondosa. Se a gente pensar lá na Odisseia, ela é aquela que canta, ela encanta, leva os homens para as ilhas, as ilhas sirenusas, de acordo com a Odisseia, chupa o sangue e, quando eles estão apodrecendo, de acordo com a hipopéia, elas comem as carnes. Certo? Então, essa sereia que nós temos hoje, seduzida, se a gente pensar na sereia da Skol, ela já é uma sereia bastante modificada. A Quianda, ela mostra-se nesse ato bondoso inicial, mas se mostra também severa a partir da ganância dos homens. Existem outras lendas da Quianda e também da Kisinde, que é outra sereia, que ela também seduz os homens e leva para o fundo do mar, que sempre há um motivo para levá-las, para levá-las ao fundo do mar. a Quianda e a Kisinde, por exemplo, eu não trouxe aqui para vocês, elas poderiam ser numa atividade interdisciplinar, ser comparada com a Iara, né, dos tupis guaranis. Eu falei sobre o segmento banto, né, então, pensar nos bancos é pensar num grupo africano, e aí vocês vão encontrar, né, na forma, na linguística da cultura, banto, que é o plural de monto. Então, se vocês ouvirem, o povo monto é o povo banto. Leandro, qual que é a diferença de monto e banto? Monto é singular, banto é plural, porque a marca de plural dos bantos é no início da palavra, não é no final como a nossa, certo? Então, nós temos N-T-U e nós temos M-U, B-A plural, M-U singular, banto plural, monto singular. Banto, a portuguesada, é o nome que se dá a um conjunto de povos, conjunto de povos, conjunto de povos da África Sul e Equatorial, por isso que eu trouxe o mapa, podemos pensar em geografia nessa atividade interdisciplinar, os quais falavam diferentes idiomas, como já sinalizado aqui, embora sejam todos derivados de uma mesma língua original, né, e têm diferentes tradições culturais. Então, entre os próprios bancos, existem diferenças culturais, como já sinalizado aqui. E aí, para encerrar, né, para nós conversarmos um pouco, adoro tanto, gente, se der tempo, a gente ouve, tá? Raízes da Negra Li com participação do Rael, gosto muito, tá? E aí, eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu vou assassinar a letra, né, da Negra Li, que eu vou fazer a leitura, né, com a minha voz maravilhosa, o ideal seria que ouvíssemos, mas se der tempo, a gente ouve, tá? Você ri da minha pele, você ri do meu cabelo, saravá, sou sarará e assim quero selo, já é tempo de sonhar, superar o pesadelo, ninguém vai mais nos calar e acorrentar o meu tornozelo, sou rainha de sabá, a coroa é o meu cabelo, o meu canto milenar, ninguém pode interrompê-lo, minha dor é de cativeiro, a sua é de cotovelo, minha dor é de cativeiro, a sua é de cotovelo. Não sei por que que eu adoro esse refrão. Temos a cor da noite, filhos do açoite, tipo o Zain Bolt, ninguém pode alcançar e nada nos cala, já foi a senzala, já tentaram bala, ninguém vai nos parar. Filhos de Luanda, vindos de Wakanda, hoje os pretos manda, você vai ter que escutar, por mais heroína, com mais melanina, tipo jovelina, pretas são pérolas, eu venci o preconceito e fiz do meu jeito que vários se inspiram em mim, com muita resistência, virei referência para outros que vêm de onde eu vim, da Brasilândia para o Brasil inteiro, hoje sirvo de modelo, é preciso respeitar minha pele, meu apelo, minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo, minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo, a minha dor vários passou por ela Tereza de Benguela teve também Mandela eu vi várias favelas hoje quem carrega a dor foi de cana a cortador sobe o peso o valor do que se refere fere axé e muito amor com batuque de tambor pro meu ancestral nagô meu passado me fere fere é hora de se libertar redenção rainha de Sabá juntou o rei Salomão pra exaltar pra louvar a cor em questão e acalmar o seu coração minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo então pra pensarmos rapidamente né vou falar um pouquinho rápido pra nós conversarmos sobre essas canções tá eu trago alguns dos elementos que estão presentes na canção da negra ali né então aparece Saravá Saravá né eu já quem tem a minha idade né eu tô com 45 anos e na minha época né bom na minha época não ainda hoje a gente sabe de relatos né de na etapa básica especificamente do ensino fundamental 1 e da educação infantil as crianças negras ainda são chamadas de neguinhos pejorativamente de neguinhos do Saravá mas o que é Saravá Saravá é uma interjeição utilizada como forma de saudação usada pelos negros no Brasil e também de acordo com o dicionário Hawái originou-se na fala dos africanos escravizados falado das línguas bantas então Saravá não é Yorubá como a palavra Axé certo então Saravá significa boa sorte então se eu Leandro Passos chamo o professor Guilherme de neguinho do Saravá é uma um 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 eu tô chamando é uma forma carinhosa porque o professor Guilherme é uma pessoa de Axé é uma pessoa do bem pra mim eu que sei o significado da palavra Saravá o professor Guilherme é um neguinho é um pretinho do Saravá mas quando lá na educação infantil no ensino fundamental 1 no ensino fundamental 2 no ensino médio no curso superior nas instituições de trabalho lá 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 a pessoa te xinga de neguinho de Saravá ele não tá dizendo que você é uma pessoa de bom agoro Sarará Sarará é o mestiço que é a pessoa de pele branca com traços negros mas fulano não é preto ele não tem a pele escura pode ser que ele seja Sarará existem negros de pele clara Rainha de Sabá aparece também na canção pouco se sabe ainda sobre a Rainha de Sabá cuja história é repleta de mistério a parte conhecida de sua história está relatada no Velho Testamento que é datada nos séculos 6 depois de Cristo um dos livros de Talmudu que é coletânea das tradições orais judaicas no Alcorão por exemplo encontramos referências à suposta cidade natal da Rainha que é Mari certo? então essas são as referências Velho Testamento livros de Talmudu e no Alcorão que aparecem referências à Rainha de Sabá citada na canção da Negra Liria em Sabá por exemplo as mulheres e os homens possuíam praticamente os mesmos direitos e aí a gente precisa se perguntar por que a Negra Liria cita na sua composição sou Rainha de Sabá precisamos também fazer a relação dos elementos que aparecem na canção à nossa realidade afro-brasileira certo? cita também o Zain Bolt que é o velocista atleta jamaicano e aí eu vou voltar um pouquinho temos a cor da noite filhos do açoite tipo o Zain Bolt eu fico me perguntando por que que ela cita o Zain Bolt e aí uma das minhas bolsistas não me lembro se foi a Giovanna Nascimento ou se foi a Thais elas me falam professor não é possível pensar numa relação da figura positiva do Zain Bolt que é o até então considerado o homem mais veloz do mundo mas também no contexto do rap de que quando o negro ele é visto correndo ele é visto como uma ameaça porque para quem não conhece o clipe existe aí uma espécie de caçada da figura da negra ali e do Rael nesse contexto então a gente precisa pensar também por que que esse velocista ele é colocado na canção não é? ele é o homem mais rápido do mundo e na e aqui na nossa cultura brasileira ver um homem negro correndo é tido como sinal de perigo e quem quem é negro no Brasil sabe é citado também Luanda e aí eu coloco para vocês uma imagem antiga do Porto de Luanda na Angola e também a Luanda atual eu já fiz um exercício na etapa básica do ensino fundamental 2 em que eu mostrei por exemplo uma das imagens de Luanda e poucos estudantes do ensino médio sugeriram que eram Luanda todos os países da Europa do Brasil mas não Luanda a capital da Angola Luanda além de ter sido cidade colônia de Portugal é e também foi considerado centro do tráfico de escravos para o Brasil durante a colonização aparece também Wakanda todos conhecem Wakanda por motivos cinematográficos é a primeira nação africana fictícia do universo do Pantera Negra espaço repleto de minerais raros e valiosos altas tecnologias e grande desenvolvimento então existe aqui eu trago para vocês uma imagem de Wakanda nas histórias em quadrinhos e uma imagem do cinema uma imagem cinematográfica do filme do Pantera Negra Jovelina Pérola Negra foi uma cantora brasileira citada aqui nas narrativas negras desse livro foi uma das grandes damas do samba e do pagode voz louca forte amarpanhada quem conhece a Jovelina Pérola Negra de pronto reconhece a sua voz de tom popular e força bastante visível ela é herdeira do estilo de Clementina de Jesus por motivos que são óbvios a gente consegue reconhecer a voz da Clementina de Jesus eu sei que o professor Guilherme também tem estudos sobre Clementina de Jesus e aqui nós temos um grafite pensando em artes grafite é arte da Jovelina Pérola Negra e a escola Jovelina Pérola Negra do município do Rio de Janeiro também Tereza de Benguela a gente conhece um pouquinho mais Tereza de Benguela que tornou-se por assim dizer a rainha do quilombo do Quiterê na segunda metade do século XVIII destacando-se de início por dirigir um quilombo multiétnico com o predomínio de negros, índios e caburés que são mestiços de negros e índios que também tido como os cafus isso tudo aparece na canção da Negra Lê aqui mais essas imagens da Tereza de Benguela a rainha do Quiriterê e aí também fala sobre os quilombos consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos étnicos raciais segundo critérios de alta atribuição com trajetória própria dotados de relações territoriais específicas com orgulho da ancestralidade negra por que você colocou Leandro o orgulho da ancestralidade negra em negrito porque quando você diz que os quilombolas não são pesados nem arroba você está desqualificando a ancestralidade negra desse grupo não é? falar que os quilombolas não são pesados nem arroba é desqualificar a ancestralidade negra e mestiça desses povos relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida conceito construído com base em conhecimento científico antropológico deveria ter colocado também científico em negrito antropológico e sociológico e fruto de ampla discussão técnica discussão técnica também deveria ter colocado em negrito reconhecido pelo decreto 4.887 de 2003 em seu artigo segundo é citado também Mandela todos conhecem Mandela vou pular aqui porque a gente já conhece líder político da África do Sul fala também sobre o apartheid que significa vida separada acabou o apartheid na África do Sul mas tenho a impressão de que a vida ainda está separada não apenas na África do Sul como também no Brasil fala-se também de uma ancestralidade Nagô e Nagô é o nome que se dá ao Yorubano não ao Banto Nagô é Yorubano ou a todo negro da costa de escravos escravizados que falavam ou entendiam o Yorubá é da região entende o Yorubá é Nagô e na sala de aula enfim para encerrar aqui a nossa fala e se der tempo para a gente conversar um pouco o tema da pluralidade cultural especificamente ele traz como norte o respeito aos diferentes grupos e culturas que convivem na sociedade brasileira evidentemente que nos espaços escolares nós percebemos claramente apenas o predomínio de um grupo que é o grupo branco e eurocentrado a gente consegue pensar na diferença do Thor nórdico e do e da Vênus afrodite da cultura greco-romana sem grandes dificuldades mas a gente não consegue pensar quem que é a telecompensu dos bancos quem que é por exemplo a EOA dos Yorubás enfim lei de diretrizes e bases da educação de 1996 em particular com os parâmetros curriculares nacionais que precisam ser relidos apontando os temas transversais como aqui apontados a partir das canções já sabemos sobre a importância da lei 10.639 de 2003 em 11.645 de 2008 temas que ainda são caros nos espaços escolares e esse preço é pago consequentemente nos cursos de graduação e nos programas de pós-graduação essas observações são apontadas pela professora Eliane Dedos da Universidade Federal de Santa Catarina nesta obra que eu lhes apresento por considerações finais então desculpe a falar rápida para nós conversarmos provações provocações e reflexões de que modo então a partir do que nós conversamos aqui a etapa básica faria uma avaliação de uma produção de texto de um aluno com a presença destes conteúdos presentes na canção se o professor não sabe de que modo o professor do ensino superior avaliaria um trabalho trabalho de conclusão de cursos uma resenha crítica uma dissertação que tivesse tais conteúdos de que modo o professor credenciado no programa de pós-graduação avaliaria um projeto de mestrado doutorado ou mesmo um estágio de pós-doutorado em que as culturas africanas a cultura dinkra a cultura zulu a cultura tchosa dentre outras estivessem presentes leandro eu não conheço a cultura dinkra você já ouviu falar do sancopa eu não conheço a cultura zulu e a cultura tchosa você conhece só que você não consegue identificar pensar em pantera negra é pensar em cultura zulu e em cultura tchosa como um avaliador de uma feira científica de um projeto pibique de um artigo submetido para uma revista de um projeto de extensão de um projeto de ensino por exemplo pensaria tais conteúdos como o avaliador se desconhece o assunto por quem o gênero textual canção permite que se cumpra a lei 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008 desde que o docente propõe-se a cumprir as leis e dessa forma contribua para a extinção de práticas racistas e de intolerância na e da etapa básica e consequentemente no ensino superior muito obrigado pela atenção bom vamos lá para a educação uma série de palmas que eu estou esperando com este momento incrível eu vou fazer um comentário com o mediador enquanto isso eu vou dizer pessoal que eu vou disponibilizar incrível mesmo no final da fala do professor Leandro algumas pessoas me perguntaram sobre a lista então vou disponibilizar a lista e aí já tem uma questão que eu separei que é da Rosângela e tem uma mão erguida se mais pessoas quiserem fazer questões para o professor Leandro deixem a mãozinha erguida e eu vou chamando em sequência se sentirem confortáveis para abrir o microfone se não quiserem abrir o microfone podem escrever a questão e eu leio e repasse o professor Leandro então antes de começar as questões especificamente está aí no chat agora eu coloquei para vocês o link da presença da palestra do professor Leandro por favor preencha para que vocês fiquem com presença vou fazer um comentário breve até para muitas pessoas que têm interesse em fazer questões ao professor Leandro eu só queria remencar e sugerir que vocês primeiro assistissem aos links que o professor deixou porque por conta desse problema técnico que a gente teve a gente estava despreparado para fazer sobre esta plataforma então o professor tinha preparado os links para a gente escutar eu acho legal vocês recorrerem a ouvir a música da Negra Lee a sereia pelo mar o balafone e todas as indicações que o professor Leandro fez e deixou os links no YouTube é interessante até para quem não conhece os instrumentos não conhece o agogô às vezes como o professor Leandro disse sobre várias coisas vocês provavelmente já ouviram o agogô o agogô tem todo o axé music brasileiro aquele movimento baiano de música o axé music olha a música da Ivete Sandalo banda Eva Cláudia Leite Carlinhos Brau todos esses tem agogô e vários tem umas músicas do Carlinhos Brau que tem tem vários instrumentos africanos as percussões etc como o professor Leandro diz não é nem que a gente não conhece é nos mascarado nos ocultar as origens daquilo que é negro para que possa ser apreciado porque se for verbalizado externalizado relacionado a cultura negra muitas vezes é depreciado e não apreciado então há muito e isso é um movimento colonizador eles fizeram isso com a cultura indígena com a cultura negra com a astronomia indígena então os caras vieram aqui distribuíram Machu Picchu destruíram roubaram o conhecimento isso é muito da branquitude se apropriaram do conhecimento branco do conhecimento indígena do conhecimento negro como se fosse deles e trouxeram esse texto eu assisti esses dias eu assisti um negócio que se o Leandro assistisse ele ia passar mal o Gilmar eu vou dizer para vocês que eu assisti eu estava por acaso assistindo em casa olha só que coisa e na TV eu estava passando aqueles programas de comida aquele Masterchef e aí a prova do Masterchef só tem branco começa por aí só podia ser cagada coisa que só com branco começa a tal prova do Masterchef e a prova era sobre feijoada e aí o jurado branco se atreve a contar a história da feijoada dizendo que foram os colonizadores que a feijoada é europeia mas eu queria matar eu queria invadir a televisão e socar a cara daquela galera desprestando esse serviço porque não está a escrever o e-mail abanderante só podia ser branco então um bando de branco dizendo que a feijoada é desculpa dá vontade de rir quer ver que a feijoada é do colonizador eles não conseguem passar um espaço da vida sem tentar se apropriar daquilo que é nosso que é indígena que é negro ou não sabe dar crédito então quando o professor Leandro Elenco ele trouxe tantos nomes maravilhosos que eu sugiro que muitos de vocês talvez não conheçam ou desconheçam eu tenho menos conhecimento então conhecem muito mais de um mundo branco e branqueado a um mundo preto então eu te convido a hoje depois dessa reflexão que a gente fazer fazer o seguinte exercício vá ao seu aplicativo escutar música pode ser Spotify vai na sua playlist vê se a maioria dos seus autores dos músicos que você está escutando são negros tem lá a Nina Simone tem o Emicida tem a Carolina a Carolina de Jesus tem a Ivone de Lara tem quem na tua playlist a tua playlist é preta você escuta autores pretos tem a Linda Quebrada tem a Carol Conká tem quem na sua playlist que tipo de tem a Nina Simone tem que tocar piano também quer piano meu amor tem a Nina Simone a Exima é pianista toca piano e ainda toca piano com a Tabaque né então talvez a Brancitude Chora porque uma das melhores pianistas do mundo é essa preta que empanhava de uma branca para trocar piano então visite a sua playlist mais do que a sua playlist olhe para a tua casa nos lugares onde você guarda os livros e pergunte quantos autores pretos você tem na tua casa se você tem né porque pode ser que você não tenha pega os livros que você tem na sua casa e se pergunte primeiro quantos homens quantas mulheres quantos pretos quantos brancos quem são as pessoas que estão aí na sua prateleira porque se você não olhar isso é perigoso então eu acho que o grande ensinamento que o Leandro está nos dando de uma forma direta indireta de todas as formas é e que eu aprendi com ele e aprendi muito vamos vamos empretecer a nossa literatura vamos empretecer nossas músicas vamos deixar a gente teve uma vida inteira de ensinamentos de instrumentalização e de excitação a branquitude nós precisamos trazer a negritude então eu cansei de ler gente branca não é que não tem gente branca que produz a coisa boa tem mas eu passei minha vida inteira sendo induzido a ler branco então eu tenho 15 anos de atraso de leituras para autores negros que não foram colocados pelo mercado hoje já tem poucas editoras como a Cleandro publica que lembrou mas é pouco o mercado editorial material nos vetas eu sei que nós temos para fazer um livro só de autor preto é muito difícil você conseguir qualquer coisa material nos vetas a Conceição Evaristo que é uma senhora maravilhosa ainda foi indicada a Academia Brasileira de Letras não ganhou a Fernanda Montenegro ganhou porque será qual que é a diferença entre essas duas senhoras são boas grandes artistas só que uma branca a outra é preta e uma escritora inclusive estaria esse lugar essa cadeira mas ela não bajulou os brancos da Academia Brasileira de Letras Gilberto Gil conseguiu porque é homem porque bajulou a branquitude da Academia Brasileira de Letras está lá vai representar a negritude mas é preciso dizer que ele bajulou ele bajulou é o Guilherme falando enquanto isso quando nossa academia rejeita a Conceição ela recebe um prêmio em Paris pela sua literatura então os franceses vão lá e vão para ela um prêmio literário internacional para mostrar como essa preta é poderosa se você não leu Conceição Evaristo você está colonizado pela branquitude se você não leu Conceição Evaristo você nunca ouviu falar dela se você não leu Djamila Ribeiro se você não leu Leandro Passos Luana Passos Guilherme Tomazelli Silvio Ribeiro se você não leu essas pessoas pretas meus amores desculpa se você não leu Catita se você não leu Cadernos Negros você está colonizado pela poesia pelo pensamento pela literatura pelo cinema preto pelo cinema branco pela branquitude então nós precisamos reverter o culto como Leandro diz a Zezé Mota grandes atrizes por que a Zezé Mota não tem espaço que a Fernanda Montenegro teve a Ruth pelo amor de Deus a Ruth é a melhor atriz desse país e ela morreu sendo injustiçada então assim a música e a cultura brasileira deve muito ao povo preto e ao povo indígena ser negado então o que o professor Leandro ensinou hoje que eu acho que é o mais importante que eu aprendi com ele também uma vez que estava fazendo um projeto de poemas letras estava lendo um poema de uns brancos com os alunos o Leandro veio para o Flamengo está gravando isso pra quê? poema de branco vai gravar Conceição Evaristo foi o que eu fiz eu ouvi ele fui gravar ele sabe e eu não tenho nenhum medo eu falei nossa Leandro você tem razão cala a boca eu fiz tudo errado peguei os poemas da Conceição fui lá com os meninos gravar os poemas da Conceição que é algo que a gente tem que aprender ouvir as pessoas experientes e ouvir a crítica e tal a crítica do Leandro como sujeito que ele também está fazendo um projeto de poesia negra em literatura foi uma crítica muito pertinente eu concordei com ele na hora e mudei o projeto em seguida eu gravei mandei para ele no outro dia te ouvi ó tá aqui tá desculpa e ele falou não Gui é assim mesmo assim como eu tenho todo o direito de fazer uma crítica a ele a gente se sente tranquilo porque a nossa crítica na verdade é para valorizar a negritude não para depreciar qualquer outro tipo de produção então eu acho que a gente tem que aprender todo o tempo então é isso que eu aprendi com o Leandro desde que ele está a minha vida e me circula a minha biblioteca já era preta hoje ela é bem mais preta uns 30% de branco e alguns eu já estou doando assim porque eu quero ter um outro no universo literário que não me foi apresentado mesmo que eu não goste como a Chimamanda mesmo que eu não goste mas eu vou ler mesmo assim prefiro ler a Chimamanda e não gostar do que ler o Paulo Coelho é mais importante você ler a Chimamanda e não gostar dela do que você ler o Paulo Coelho já que estamos falando de duas coisas que eu não gosto dois tipos de literatura pop também que não me apetecem muito mas se tiver que ler uma eu não li o Paulo Coelho eu li a Chimamanda não, tudo bem mas é uma mulher preta enfim tem uma a gente precisa fazer escolhas escolhas literárias escolhas positivas então acho isso que o Leandro nos ensinou eu vou abrir e ler com uma pergunta que teve para você e aí depois eu vou puxar as outras perguntas quem quiser fazer pode fazer que foi a pergunta é que está um pouco de para cima preciso procurar aqui, da Rosângela a Rosângela te perguntou o seguinte professor Leandro eu li sobre interculturalismo o senhor acha esse tema importante para a formação continuada de professores? Rosângela eu acho sim desde que a gente a gente veja a fonte teórica o que a fonte teórica diz existem vários autores que dão conceito dessa interculturalidade não é? então a depender desse conceito de interculturalidade eu acho bastante interessante sim porque eu particularmente gosto de trabalhar um tema um tema em diferentes culturas o que eu tenho percebido em algumas formações continuadas de professores é que a interculturalidade ela geralmente ela coloca em superioridade uma cultura em detrimento da outra e geralmente a cultura que fica superiorizada é a cultura europeia dos brancos eu não vejo problema eu acho que o que a gente precisa pensar melhor é numa prática pedagógica uma prática de ensino que seja eficaz em que não haja aí uma uma supremacia de uma cultura sobre outra no caso dessas oficinas na oficina de hoje daqui como que é um tema de canção de autoria negra numa semana de arte e cultura afro-indígena eu trouxe eu trouxe esse tema sim mas é preciso pensar se esse conceito de interculturalidade tem se mostrado de forma eficaz no espaço escolar a depender das diferentes fontes teóricas e críticas vou ler os comentários que tiveram até alguém mandar uma outra pergunta então muita gente agradecendo a própria Rosana dizendo maravilhoso em cada palavra obrigado por partilhar tanto conosco Pedro a Beatriz nossa aluna dizendo que foi maravilhoso top o Gabriel falando que foi Henrique Fogaça foi aquele merda mesmo que fez o comentário feijoada coisa de branco mas eu não esperava outra coisa o pessoal agradecendo falando alguns nomes Jonga Linniker muito bom lembrar da Linniker do Jonga Chiquinha Gonzaga o João falou tem Machado de Assis dormindo no meu armário muito boa companhia Machado de Assis o maior autor da história brasileira da língua portuguesa é preto foi branqueado também a negritude o rio vindicou e ainda hoje hoje a gente sabe tem mais clareza ou mais clareza não a gente tem mais pretesa de que Machado de Assis não é branco mas é preto mas ele foi deliberadamente branqueado nos traços na imagem pela Academia Brasileira de Letras que eu acho que é muito difícil para o senhor Leandro saber isso porque ele é autor para a branquitude brasileira admitir que o maior escritor brasileiro de língua portuguesa no Brasil é o Machado de Assis e é preto e é um lugar que eles tentaram arrancar da gente de todos os jeitos e é dolorido para a branquitude ter que admitir que o maior de todos é nosso não é deles para nós que tínhamos educação negada universidade negada trabalho negado direitos negado vida negada existência negada dói muito saber que o Machado de Assis é preto eles tentaram mas a gente pintou de preto de novo porque é nosso Guilherme e também o Mário de Andrade o Mário de Andrade é a prototendente o Mário de Andrade o Mário de Andrade tem alguns que a gente sabe muito bem e por isso inclusive eu acho que são rejeitados quando a gente olha para alguns autores que eles são mais rejeitados ou são menos lidos entre os clássicos exatamente porque eles têm a marca da negritude e os que não foram lidos eles foram branqueados como o Leandro coloca muito bem com a figura do Mário de Andrade que é muito bem lido muito falado nas aulas de literatura o Machado de Assis mas sem a figura sem o rosto sem a cor sem dizer onde ele estava com o discurso e aí quando você tem o Língua Barreto que é um grande autor mas aquele era preto mais verosa ele é o que? colocado na subcategoria de autores brasileiros ou você pode ter algo mais grave que a gente traz o traço do feminismo que é o caso da Carolina de Jesus entre outras outras e outras e outras possibilidades Maria Firmina dos Reis Maria Firmina dos Reis que agora estão que agora estão agora como o Leandro já tinha falado muito o Leandro muito fala sobre isso quando eu acompanho bastante as falas do Leandro etc com a Liane Devas o pessoal da Língua sempre fala isso hoje a gente tem um resgate disso nas universidades desses intelectuais que foram apagados mas que estavam escrevendo aí porque inclusive a 10.639 a Lei de Cotas entre outras nos fazem chegar a esse espaço e trazer essas histórias quem traz a Carolina a Maria Firmina a Maria Firmina o Machado como Preto Lima Barreto vai atrás das outras histórias ou dos outros negros somos nós Leandros Guilhermes Luanas enfim pretos que ascenderam usaram a política de cotas entraram nas universidades e aí criaram os grupos de pesquisa como o professor Leandro faz do qual fui convidado participo que era entrar que é o gênero e raça da Unesco esses grupos emergiram depois de uma lei e aí cria esse espaço o Cássio falou que faz o trabalho com as bonecas é bonito o Leandro falou do cult o pessoal estava falando sobre a Zezé Mota no Roda Vida a Zezé Mota também é uma outra grande referência de arte de cultura então a gente vê como são desprestigiados os autores negros os literários Lucimar desde o Lucimar que foi orientando a voz estudou coisas pretas com as crianças de 7 anos mandando parabéns para o professor Leandro para mim e aí vem muitas citações o professor Elisete também mandando parabéns pela oficina vai ter o show da Soul Hall em Campo Grande abrindo o Djonga é verdade o Djonga vai fazer show em Campo Grande então a gente falando eu vi vai ter o festival em Campo Grande agora na volta vai ter um show do Djanda e a Soul Hall que abriu nossos eventos em algum tempo vai abrir o Gabriel fala sobre a vontade de conhecer o Luiz Gama o Luiz Gama outro grande nome negro que vale a pena conhecer o professor Leandro é o mestre ele de esfregar grandes nomes negros é literatura nova tem aqui o Sando Oliveira que tem feito grandes slides com o Armando Leandro a Luana também trazendo novas possibilidades de autores enfim foram muitos comentários alguém tem uma expressão a Kátia expressão da ideologia dos brancamentos desde a início está falando das questões brancas enfim mas alguém quer dirigir alguém siga na luta antirracista desanimar é isso aí Luiz Simara a gente tem que seguir mesmo eu fico feliz ser uma das nossas sementinhas criadas por aí alguém tem mais alguma a Kátia está mandando a questão das princesas africanas eu gostei muito disso quando o Leandro traz minha mãe falava isso é engraçado inclusive como a branquitude usa isso não é Leandro quando um preto está em destaque ou uma preta especialmente ela está achando aquela rainha de Sabá ela é a rainha de Sabá mesmo então os brancos eles ficam muito porque a rainha de Sabá foi aquela rainha que não conseguiu esconder a cor dela então quando alguém conhece a rainha de Sabá ninguém conhece a rainha de Sabá como preta que nem Cleópolis então muitas vezes já vi algumas negras serem agredidas quando elas estão em destaque estão muito bonitas a alma branca ela está achando que é a rainha de Sabá inclusive isso é usado por uma estratégia estratégia de atacar as mulheres negras dizendo que como assim e quando se diz isso está o que se infere por trás como se pudesse a pessoa como se uma mulher negra pudesse ser rainha pode meus amores isso são demais o Leandro a Ana pergunta professor ah não era uma pergunta sobre a presença já foi colocada a presença Leandro você quer fazer um comentário sobre a rainha de Sabá que eu gostei muito e quando você expôs a figura dela algumas pessoas no chat ficaram muito curiosas não conhecia nem das nem das princesas muito menos das sereias como você sempre traz desse universo fantástico da literatura que também foi apagado então você traz a questão da sereia negra de Luanda e da princesa de Sabá sim é interessante o professor de história um professor de história com o qual eu fiz um curso no Copenicul ele chamou a atenção da presença da presença histórica da rainha de Sabá naqueles textos que eu citei o antigo testamento o Alcorão e o outro que eu não me lembro o nome ali do Oriente Médio então existe a presença da rainha de Sabá nesses textos interessante destacar e isso não é meu é do curso desse professor o Paulino o professor Paulino ele traz ele trouxe no curso as representações os aprescos da rainha de Sabá que são muito antigos e em todos eles a rainha de Sabá ela é ela é ela é figurativizada como uma mulher de pele preta por motivos que são muito óbvios naquela região as mulheres tinham a pele preta então essa questão que você falou Guilherme é interessante porque quando se fala assim quando se fala você está se achando a rainha de Sabá é também no sentido de não dar credibilidade como se ela não existisse e é interessante porque ninguém fala como uma maneira de desqualificar a mulher negra você está se achando a rainha do Egito a rainha Cleópatra todos nós sabemos que a Cleópatra existiu no antigo Egito e que os habitantes do Egito naquele período eram todos de pele preta não é? e aí a gente vê a questão do cinema Hollywood se nega a colocar a rainha Cleópatra como uma como uma mulher de pele preta já se tentou isso e parece que mais uma vez vai se fazer um filme da rainha do Egito a Cleópatra aliás a Cleópatra foi rainha do Egito muito nova porque o pai morreu e ela que foi sucessora ainda criança jovem mas me parece que foi pensada Angelina Jolie para se fazer para se fazer a Cleópatra a rainha do Egito dentro Lupita Ningongo né Jennifer Hudson Viola Davis para fazer a rainha do Egito eles vão chamar Angelina Jolie mas é muito para a branquitude porque com a Cleópatra apesar do reinado muito curto no Egito foi quando o Egito teve uma grande expansão a Cleópatra foi uma rainha aliás bastante expansionista por motivos que foram bem óbvios para ela enfim mas as pessoas se negam a dizer que o Egito se negam tanto Guilherme que falam que as pirâmides foram feitas por alienígenas ai que engraçado pois é né Leandro como os brancos não conseguem entender como é que os pretos fazendo aquelas pirâmides eles tem que não pode ser então tem que ser alienígena ou veja que é um negócio interessantíssimo nessa fala é a dificuldade que as pessoas tem de associar o Egito por ser uma das grandes culturas da antiguidade a África inclusive nos livros de história que fazem a questão de negar como se o Egito estivesse separado do mapa africano por ser uma das porque assim quando você coloca a cultura greco-romana você vai trazer a outra grande cultura da antiguidade a cultura egípcia no entanto tem um problema para a branquitude a cultura egípcia é preta e aí teve mais um problema teve uma mulher preta que seduziu o império humano dominou ou seja é o que Leandro falou a magnitude de Cleó era conhecida por outras coisas inclusive por sua articulação política e pela capacidade de sedução de enganar a magnitude de expansão mesmo do império e do poder egípcio e o império egípcio não é o império romano não nem creio que é branco meus amores é o império preto aquelas pirâmides lá não foram construídas pretenses foram construídas pela sabedoria conhecimento ancestral sim o Junito de Souza Brandão Guilherme o Junito de Souza Brandão professor da USP já falecido da área de língua e cultura grega da USP ele traz no mitologia grega volume 1 algumas representações da Andrômeda nos vasos e a Andrômeda é representada porque ela é africana a Andrômeda do mito a Andrômeda ela é representada com pele escura nos vasos não é a Andrômeda a Andrômeda do do Perseu que pega a cabeça da Medusa e coloca para o monstro se transformar em pedra a mãe da Andrômeda foi foi punida pela deusa Vênus porque ela era uma mulher mortal muito bonita e a mãe da Andrômeda preta também falou que assim até a Vênus sentiria inveja da minha filha de tão bonita e aí a Vênus amaldiçoa a Andrômeda a ser sacrificada e a Andrômeda isso eu estou falando de cultura helênica tá gente ela é ela é sacrificada mas salva pelo Perseu e nos vasos antigos estou falando de Grécia não estou nem falando de Roma a Andrômeda ela é representada como uma mulher de pele preta e alguns afrescos também da Grécia a Andrômeda tem a pele preta mas aí eu te pergunto se nos livros didáticos essa representação da Andrômeda de pele preta ela é colocada não é colocada porque a Andrômeda é uma mortal de pele preta que é tão bonita quanto a Vênus mais uma grande para quem não conhece mais uma grande aula do Dr. Leandro que também nos ensina uma coisa veja como é importante não há entre nós e há uma coisa que eu preciso falar e o Dr. Leandro deixa isso muito claro intelectuais negros um desprezo a cultura branca nórdica etc no entanto há em nós uma necessidade de dizer olha vocês precisam conhecer outras histórias vocês precisam conhecer outros espaços vocês precisam conhecer outras culturas o problema é falar de uma só o tempo inteiro e apenas dela e aí criar hierarquias e criar esses espaços a professora Michela está no chat agradeceu a organização do evento ao querido Guilherme da Lins do Jardim a nós dois pela prestação de ser na luta com a gente muito obrigado pela presença professora Michela a Kátia coloca professores Leandro e Guilherme se for possível comentem como definir não sei se é a melhor palavra elementos considerados afro-brasileiras em relação a elementos indígenas e africanos presentes em nossa cultura professor Leandro vou colocar para ti então a Kátia pergunta professores Guilherme 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 vou deixar você primeiro como convidado e aí em seguida eu faço um comentário se for necessário eu não entendi a pergunta Kátia a Kátia colocou se for possível comentem como definiria não sei se é a melhor palavra elementos considerados afro-brasileiros em relação a elementos indígenas e africanos presentes em nossa cultura eu acho que eu entendi mais ou menos o que você se perguntar Kátia se eu não entendi se ele fala e a gente tenta responder eu acho que ela queria eu acho que ela deve ter perguntado o que me parece que eu compreendi a pergunta qual seria o critério que definiria um elemento cultural como afro-brasileiro ou indígena ou como africano eu acho que a gente tem elementos africanos sim de cultura africana por exemplo eu vou trazer o elemento campo da religiosidade quando você traz o candomblé o candomblé é uma religiosidade de origem africana ele não é brasileiro então as práticas de candomblé foram trazidas pelos brasileiros o candomblé ou a religiosidade como um dos elementos da cultura Kátia então há vários elementos da cultura então no caso do candomblé ele é trazido pelos escravos quando eles são escravizados os escravizados os negros escravizados ao chegarem na América ao chegarem no continente brasileiro tentam manter a sua condição de humanos sobrevivendo através da linguagem da cultura e uma das práticas mantida é a religiosidade através do culto africano que é o candomblé no entanto você pode perceber que na Bahia a gente tem o nascimento da Umbanda então a Umbanda por exemplo ela é uma religião afro-brasileira por quê? porque ela é uma fusão da cultura afro-brasileira a afro-brasileira por quê? porque ela é uma fusão ela tem uma alta influência uma grande influência da cultura africana ela parte dessa influência do candomblé e ela funde o candomblé com a influência do catolicismo então na Bahia tem um evento muito comum acho que caracteriza muito bem isso que é o dia a processão do senhor de Bonfim então lá você tem a igreja do senhor de Bonfim como a gente sabe o senhor de Bonfim a igreja é um espaço católico dos católicos reconstridos lá mas quando na Bahia a gente tem o que a gente chama de sincretismo religioso que é o cruzar as religiosidades criar as religiosidades permitir na verdade o sincretismo religioso é o contrário do que a gente tem hoje que é uma postura de intolerância religiosa o sincretismo religioso é saber conviver bem com a religião diferente da sua então na festa do senhor de Bonfim é muito interessante porque as baianas entram o culto começa dentro da igreja católica conduzido pelo padre eles vão até a escadaria a escadaria é lavada na escadaria o padre passa o culto para o membro do culto afro a igreja caminha em processão junto com os membros do culto afro e termina na Baía de Todos os Santos com os bates e as oferendas para imanjar junto católicos urbandistas candomplecistas todos juntos num movimento que sai da igreja e caminha até a Baía de Todos os Santos e ali a gente tem uma religião africana então o candomblé é uma religião que vem da África a gente tem a Umbanda que é uma religião propriamente brasileira então a Umbanda se a gente falar de religiões brasileiras temos as religiões indígenas cada comunidade indígena tem a sua própria religião tem a sua própria cosmovisão indígena não é a mesma por exemplo os Yanomami os Guarani os Tembé então mudam as cosmovisões essas são religiões brasileiras e a religião brasileira é a Umbanda a Umbanda é a religião brasileira que vai sincretizar o catolicismo o espiritismo do Allan Kardec e inclusive o candomblécismo então nesse sentido a cultura africana que a gente mantém até hoje no Brasil praticada o culto do candomblé e uma cultura afro-brasileira é por exemplo a Umbanda ou como você mesmo deu como exemplo aí Kátia a capoeira a capoeira é afro-brasileira tem muitos que falam a capoeira africana não a capoeira é cultura brasileira criada por quem? pelos pretos descendentes de africanos por isso que ela é exportada para a África inclusive a gente chama de capoeira angola por exemplo então a gente tem denominações da capoeira então hoje a capoeira é uma cultura afro-brasileira que inclusive tem grande influência na própria África é uma cultura que nasce aqui dos pretos africanos e volta como cultura nacional para a África então há várias diferentes e a cultura indígena também a gente tem vários elementos inclusive a nossa linguagem que foram apropriadas a língua portuguesa o Leandro pode falar isso muito bem porque ele é literário se eu tiver errado ele me corrige mas a Lélia Gonzalez já dizia isso que a gente devia abolir o nome da nossa língua de português e chamar ela de preto gays eu concordo com a Lélia Gonzalez por quê? porque a nossa língua era um preto índio gays porque ela tem muita influência de cultura indígena e de cultura afro-brasileira como você perguntou de diferença então por exemplo algumas palavras ou algumas linguagens como dizer macaxeira ou seja algumas no Nordeste tem muitas palavras que são de influência indígena inclusive na culinária mesmo do que a gente comer influência e construção culinária indígena mas também palavras de influência afro-africanas que vem da África que são aqueles dialetos que foram sendo transformados na nossa vivência que por exemplo como dengo dengo é uma palavra de origem africana que foi implementada foi aportuguesada ou foi preto gaysada na colonização então minha avó me falava dengo, dengo quando você escuta essa palavra na verdade a origem dela é africana não é português portugal branca acho que era isso não sei se eu respondi vou passar para o Lê fazer um comentário também Kátia eu entendi o que você falou eu vou te sugerir para pensar essas questões um livrinho que eu citei aqui que é esse da professora Eliane Bebos que é a temática da cultura africana e afro-brasileira na literatura para crianças e jovens e aí o que acontece eu até deixei separadinho aqui ela tem uma uma reflexão acerca dessa classificação que embora ela seja para a literatura ela serve também para as canções eu me baseei nessa nomenclatura dela para pensar as canções de autoria negra então num primeiro momento numa primeira categoria ela fala que são textos que trabalham com a temática e a cultura africana e afro-brasileira exemplo então eu vou pensar aqui na Cláudia Leite e na Inverte Sangalo é cultura africana e afro-brasileira é Inverte Sangalo e Cláudia Leite é cultura africana e afro-brasileira mas elas estão tematizadas porque essas pessoas esses sujeitos não são sujeitos pretos não são afrodescendentes Cláudia Leite e Inverte Sangalo não são afrodescendentes você entendeu? e aí uma segunda categoria que é muito interessante para nós pensarmos os textos africanos afro-brasileiros africanos afro-brasileiros e indígenas que é o segundo que ela fala que são aqueles produtores que 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 são pretos e que se voltam para a própria cultura por exemplo Conceição Evaristo Conceição Evaristo Ivone Lara a Negra Li Gilberto Gil cultura afro-brasileira traz elementos da cultura africana mas são brasileiros afro-brasileiros o conto do professor Leandro afro-brasileiro mas o Leandro está tematizando a cultura ele está tematizando mas além de tematizar ele é afrodescendente eu sou afrodescendente Guilherme Tomazelli é afrodescendente cultura afro-brasileira certo? e aí nós temos cultura africana cultura africana por exemplo eu tenho o Miyakoto Miyakoto é afrodescendente? não ele é branco você entendeu? ele não por exemplo Carolina Cunha Carolina Cunha é branca mas ela tematiza o Miyakoto ele é branco e ele tematiza a cultura africana então é é literatura africana mas não é uma literatura africana de pele preta que uma coisa é por exemplo o Soinka outra coisa é por exemplo o Miyakoto você entendeu? o Miyakoto ele só nasceu na África ali na Angola ele é português né? então eu fico bastante incomodado aliás quando a gente vê né? reflexão sobre cultura africana aí tem lá Miyakoto Vargas Lhosa que são brancos que são africanos e você acha que você vai encontrar ali autores africanos né? que é bastante complicado e aí por exemplo nós temos a questão do produtor a Eliane D. Buscati ela fala do produtor quem que é esse produtor? produtor é negro? cultura afro-brasileira é branco? tematizou você entendeu? e aí não dá para a gente pensar por exemplo numa cultura indígena vamos pensar em autoria né? de literatura e de canção indígena por pessoas sujeitos que não são indígenas então quando eu tenho os meninos de dourados do BROS MC que fazem rap aí eu tenho rappers indígenas eu não tenho por exemplo um branco ou um negro que tematiza a cultura indígena isso não é MC Anarandá maravilhosa se guarda no Instagram ela é indígena você entendeu? Eliane Potiguara Eliane Potiguara literatura indígena ela é indígena Daniel Munduruku que eu quero que entre na ABL também então a gente tem que partir do sujeito que produz certo? então vou chutar o balde aqui desculpa a linguagem se eu tenho um compo é que eu não sei se elas são compositoras então vou pensar na Cláudia Leite a Cláudia Leite está lá cantando Olodum ela está tematizando mas eu tenho por exemplo o Olodum do Gilberto Gil que ele além de ser negro ele é um compositor então é uma uma canção de autoria negra se a Cláudia Leite compuser uma música se ela compor uma música não vai ser uma canção afro-brasileira ela está tematizando porque ela não é negra não é indígena por exemplo certo? não sei se eu respondi a sua resposta a sua pergunta cara respondeu sim acho que até respondeu agradeceu na verdade acho que ela disse é isso mesmo obrigada ela gostou muito quando você falava do exemplo da Eliane Degos então vale a pena para quem também toma a Cátia se interessar o professor trouxe alguns exemplos a Rosângela falou também que você respondeu a pergunta dela agradeceu muito obrigado a professora Michela falou muito bem lembrada para mim a professora Guilherme em religiosidade vocábulos culinários situais literatura cinema artes clássicas músicas ótimos exemplos a Cátia acho que ela conseguiu vender nossos exemplos Rosângela disse acho importante a sua observação olhar quem é o autor para poder ter a propriedade de falar para a criança é muito importante as escolhas mesmo então é uma pergunta que a gente tem que fazer que eu aprendi a fazer que não tem nenhum problema qual é a cor de quem escreve quando eu pego um livro o cara sabe que é o autor se não tem uma foto eu vou na internet procurar quem ele é quem é a cor e é um equívoco como o professor Leandro fez durante muito tempo de gente achar que minha couto era mulher ou que minha couto era negro mas minha couto era português branco que estava vivendo na África você percebe então e aí é colocado como uma referência porque as pessoas veem o nome ou como muita gente interpretou não não por acaso uma chata de Assis como branco como uma estratégia da brinquitude então essas coisas são importantíssimas então esse comentário é importante mesmo procurar ler ver quem são eles o Roberto falou quanto escurecimento é isso mesmo o Beto escurecimento total que a gente não quer branquear a gente quer escurecer e aí eu trouxe aqui enquanto eu falei eu procurei só para a gente ter uns exemplos legais aqui eu tinha separado um artigo de algumas palavras de origem africana e algumas palavras de origem africana e algumas palavras de origem por exemplo então o dengo que né o dengo é essa lamentação infantil essa mãe essa meiguice e a origem da palavra dengo é uma origem banter dos povos bantos como diz o Leandro povos bantos ou muito atualmente no cango angola ou moçambique então é desta região e da língua quicongo onde tem o sentido mais profundo e ancestral dengo é um pedido de aconchego em outro meio ao duro cotidiano então quando você está cansado tem cotidiano duro você fala assim ai tá dengoso você precisa de uma pessoa carinhosa minha mãe fazia isso comigo né ela fala assim ai tá dengoso vai botar no cara e fazer carinha no meu cabelo malungo também malungo malungo é tanto é que é a forma como eu por exemplo e Leandro nos referimos a nós mesmos a Luana malungo é essa palavra também que é compartilhada pelos negros durante o período da escravidão no Brasil o que significa que são pessoas que compartilham no sentido ancestral profundo a linguagem no mesmo lugar a mesma história o mesmo passado em comum de doidos sofrimentos mas também de cultura de alegria de linguagem de poder de reinados como o Sabá como a gente elogiu não só o lugar da dor e da escravidão uma vez eu fiz uma palestra com o Leandro ele vai se lembrar e tinha uma branca na palestra e ela ficou acusando se tratava sobre uma música do Emicida como a gente está falando de canções de autoria negra se tratava do amarelo documentário do Emicida e do álbum dele e ai a branca criticou a passagem da música em que ele fala que nós temos que apagar a nossa cicatriz não nos resumir as nossas cicatrizes porque ela não entende mesmo porque a branquitude adora nos resumir ao navio negreiro ao porão e à polícia a gente denuncia isso mas nós não nos resumimos a isso tem a rainha de Sabé tem a Cleóprata tem toda a filosofia tem toda a literatura tem toda a sabedoria a culinária as expressões de dança a gente teve uma infelicidade de não ter essa abertura por erros dessa instituição que é uma dança da Uxum que seria maravilhosa incrível mas a gente tem muitas expressões que precisam ser ditas e precisam ser revisitadas então essas palavras são importantes outra cafuné que é uma palavra que a gente usa caçula moleque que também é do quibundo quitanda fubá dendê e para não deixar barato as palavras o Guilherme de Galício de Jardim falou sobre algumas cidades com nome como Piracicaba algumas cidades também do interior paulista que leva o nome de 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 a gente tem capivara que vem do Tupi capigauara carioca carioca no Tupi que é dizer homem branco catapora catupiri guanabara jaú mingau muamba nhenhen paraíba perereca peteca pindaíba pororoca tocaia tamanduá então desculpa a gente tá longe daquele português branco e as diversas cidades com nome indígena Curitiba Curitiba é de origem indígena né ou uma os brancos de Curitiba devem de arco Curitiba é um lugar tão racista que eles eles não devem ensinar lá que a cidade deles tem origem indígena eles acham que eles estão na Europa mas a cidade deles tem o nome indígena engraçado né Curitiba é indígena né e a gente conhece você mais do que eu que você vem de lá né tem família lá essa branquitude do sul é pesada né então que é irônico que uma cidade que espelha branquitude um desejo europeu tem o nome indígena né e uma tem uma coisa que eu gosto de dizer muito que um sociólogo alguma vez fez uma pesquisa eu juro que eu estou encerrando para a gente terminar mas é importante porque a gente trouxe essa pergunta né para vocês mentalizarem isso agora a gente está tendo discussão dos monumentos acho importante a discussão do Borba Gato de todos os monumentos mas se vocês visualizarem quem conhece o Lê conhece bastante conhece a cidade de São Paulo mesmo que você não conheça você já deve ter visto a Avenida dos Bandeirantes né caso vocês não saibam quem matou os Uri dos Balmares foi um bandeirante foi um Jorge Velho então os bandeirantes saibam a serviço da colonização da branquitude e na perseguição dos negros dos indígenas enfim e a Avenida dos Bandeirantes tem aquele monumento imenso é uma avenida grande imensa e imponente em São Paulo agora o que pouca pessoa nota poucas pessoas notam e é importante a gente notar que isso se constrói o Leandro como escritor ele sabe muito bem disso nas entrelinhas do imaginário isso se constrói na arquitetura também nós temos a arquitetura racista na nossa na nossa sociedade então todas as paralelas que cruzam a Avenida dos Bandeirantes recebem nomes de povos indígenas massacrados pelos bandeirantes você tem a Tumpinambás a Gayaquil a Tupi uma série de ruas ou seja os indígenas redão as comunidades as etnias indígenas dão o nome a Ruazinhas Ruelas enquanto a Avenida Imponente leva o nome dos Bandeirantes uma estátua imensa sobre os Bandeirantes uma estátua até contestável então a arquitetura da cidade também espelha isso ou seja os monumentos nele por que não está Zumbi do Palma? porque a Avenida não é a Avenida Zumbi dos Palmares e por que não está lá? ou porque a Avenida não é Dandaras do Palmares ou Tereza de Benguela ou tem tantas outras ou Cangazumba há tantos outros nomes pretos que poderiam espelhar uma Avenida histórica como o meu momento então aquela Avenida devia ser Zumbi dos Palmares não-Bandeirantes enquanto ela for a Avenida dos Bandeirantes isso vai significar muito enquanto a gente não mudar aqui em Três Lagoas a gente tem uma Avenida com o nome de um torturador Filinto Miller Filinto Miller o nome dessa Avenida é o nome de um torturador e isso é ridículo então toda vez que eu escuto esse nome eu imagino será que as pessoas sabem que elas estão vinculando o nome de um torturador a contraponta perto do bairro onde eu moro que é uma religião de preto mas moro no lugar de preto porque a gente não gosta de morar perto de preto porque nós moramos num bairro bem preto da cidade tem uma Avenida que chama-se Maria Guilhermini Esteves que é uma mulher negra mas que poucas pessoas sabem veja só que é Maria Guilhermini Esteves e que é uma Avenida B então por que a maior Avenida da cidade não é a Maria Guilhermini Esteves ainda a gente tem aqui a sorte de ter uma Avenida com o nome de mulher e com o nome de mulher preta mas está para lá da linha num bairro pobre perto da comunidade negra e é só essa mas mesmo assim no espelho da cidade a gente tem o nome dos torturadores os nomes dos brancos então a gente tem que derrubar mesmo os monumentos a gente tem que construir novas literaturas novas histórias novos autores novas coisas eu vou encaminhando para nos despedir deu o nosso tempo de duas horas a gente traz uns 15 minutos de chegada por conta daquele problema eu verifiquei que o StreamYard está ok por enquanto então eu acho que todo mundo que quiser acompanhar a programação da noite às 6h30 começa a nossa abertura vai lá para o StreamYard vai lá para o YouTube mesmo deve acontecer lá se tiver o mesmo problema a gente já está meio preparado hoje aqui para uma segunda já volta para cá de novo se der zica não tem problema não é para cá para outro link mas para o mesmo esquema só mas aqui deu certo porque eu vi que a gente teve 90 faltou acho que faltou um para encher a sala uma hora que tinha 99 99 tinha 90 inscritos então acho que a gente passou até acho que valeu valeu bem a audiência foi acima das inscrições a gente tinha 93 inscrições a gente teve que ter 99 pessoas 100 pessoas de uma hora não daria para entrar mas ninguém então a gente já atingiu mas vou aqui antes de puxar a fala de despedida do professor Leandro já começar convidando para não nos abandonar nós nos abrimos hoje brilhantemente com essa linda audiência para uma terça-feira boa tarde assim dando um tchau para os racistas 100 pessoas na história da nossa audiência nessa oficina maravilha não é de menos porque o palestrante não é qualquer um como eu explico para vocês a brilhante pessoa que a gente teve aqui hoje então eu quero convidá-los todos hoje à noite então para a gente continuar nosso processo na nossa cerimônia de abertura oficial onde vai ter algumas falas oficiais inclusive do professor Leandro a do professor Gilmar e a minha um momento importante para o Neavi Três Lagos no qual a gente está de despedida estamos saindo da casa depois de 10 anos e a gente tem um recado importante para dar e a linda palestra com as duas mulheres leigas maravilhosas que vão mediar essa palestra incrível e mediada para esse incrível o cara que é o Leandro Passos eu quero agradecer o Ape está aí um beijo um abraço o Ape também nosso ex-diretor está aí acompanhando muito obrigado pela presença eu quero agradecer a todos que assistiram mas eu quero agradecer especialmente ao meu amigo Leandro Passos que pouco sabe mas a gente teve muito problema para organizar essa semana eu sou muito grato a ele e a irmã dele que são meus irmãos também do Itai Família para terem me ajudado a organizar essa semana a conseguir esses palestrantes que estarão hoje e amanhã com a gente e a se expor e sempre estar junto comigo eu acho que essa foi só mais uma das vezes sensacionais porque toda vez que estou com o Leandro é sensacional toda a fala dele que acompanha ou que estou mediana ou mesmo quando sou público faz questão de ir de assistir e de ouvir porque sempre aprendizado como disse para vocês não tem nenhum problema em dizer que eu aprendi e errei várias vezes escutei ele eu acho que a gente tem que aprender a se escutar e saber as críticas Leandro jamais me criticaria por mal ele sabe disso eu sei disso nós não somos ubuntu então é de preto para preto e isso é a relação que a gente tem que construir entre nós e entre todos os pretos uma coisa que a gente aprender a gente diz a gente não fala mal publicamente de preto a gente pode falar até entre nós mas a gente não vai expor os nossos como muito porque a gente precisa se unir em prol de uma causa o Leandro trouxe hoje para a gente só um princípio aproveitem tudo que ele indicou mergulhem nos livros e mais do que isso conheçam o Leandro conheçam a Luana conheçam a Cateta conheçam o Kut conheçam os autores negros que vocês não conheçam conheçam a Maria Felina vão ler a Carolina de Jesus vão procurar outros que a gente talvez não conheça estão escondidos por aí ou vocês que são negros se citam no direito de ter esse lugar que o Leandro ocupou que eu ocupei e que a gente vai ocupar que a Luana se sintam autores escrevam nós queremos as suas histórias eu quero as histórias do Leandro que quando eu leio Anastácia se aquilo não vou eu me sinto pertencente aquilo eu dou muita gargalhada pensando como é interessante imaginar essa Anastácia eu precisava dessa história quando era criança eu não tinha o Leandro já escreveu ela para os meus filhos eu vou poder oferecer essa história tem aqui o Sam e o cabelo de Black Power ou de Itaió tem aqui o Sam e seus milhares a gente tem muita possibilidade a gente precisa conhecer e dar visão voz a esses autores e mais do que nós mais do que isso eu vou deixar a voz final para ele que é um autor já consagrado que ele já teve lá na lista do Jabuti premiados contos etc ele já ocorre esse lugar de excelência e já é uma pessoa admirada pela comunidade negra de também trazer para vocês o recado final dele para a gente encerrar essa tarde incrível e eu vou pedir para ele se despedir e para deixar esse recado ler de como autor negro que você é que eu admiro e que eu li e você sabe que eu li te comento que diga para os outros pretos que nos assistem para também procurarem este lugar nós queremos as histórias deles como a sua história e as suas histórias de Luana me foram importantes são para todos os que passam a gente precisa e você está já nesse lugar você já representa esse lugar dos autores negros e eu sou muito feliz de ter você como companheiro do Neabi como amigo e como uma aluna é contigo Axé muito obrigado sem dúvida nenhuma eu já sabia não podia ser mais grandioso a abertura da décima primeira semana do que com um prêmio Jabuti para calar a boca dos racistas estar com o professor Guilherme é muito bom enfim tive a honra eu estava no campus Corumbá ainda e recebi esse convite maravilhoso para dar uma palestra no campus de Três Lagoas e foi amor à primeira vista nunca mais larguei da consciência negra de Três Lagoas tanto é que um ano depois consegui remoção para Três Lagoas ocasião em que eu pude acompanhar o tratamento de câncer do meu pai enfim esse foi o motivo que me fez vir para Três Lagoas agradeço a oportunidade de compartilhar saberes oportunizado pela consciência negra pelo professor Guilherme Tomazelli e o pedido que eu faço além de todos esses agradecimentos à noite mais à noite estarei presente fazendo uma mediação tem que estudar muito para fazer mediação dessa mesa é uma honra fazer mediação dessa mesa mas o importante e destacar aqui que o professor Guilherme ele tem uma preocupação que é maravilhosa que é de sempre colocarmos em práticas o que a gente escuta o que a gente estuda né então ver um professor né não vou nem falar de mim ver um professor doutor pesquisador extensionista numa sala de aula num espaço escolar da etapa básica é cumprindo com o seu propósito isso é muito gratificante então eu acho que eu acho não o que nós temos que fazer nesse exato momento é colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo e somente assim nós vamos exterminar e minimizar o racismo no Brasil não é eu espero muito né essa essa oficina está sendo gravada eu espero que que todos possam colocar em prática um pouquinho do ensinamento que eu compartilhei com vocês são assuntos que não são estudados que não são discutidos eu sempre procuro trazer algo da cultura africana e algo brasileira e um pouquinho da indígena que eu estou estudando para que nós possamos cumprir com a lei e para também fortalecer as crianças afrodescendentes afroindígenas indígenas porque nós o espaço escolar ele não pode ser monocultural meus agradecimentos que nós possamos sempre avançar fica aqui o meu muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar saberes muito obrigado é isso muito obrigado professor muito obrigado Guilherme para o Calício de Jardim nossa comissão que nos ajudou a todos os 35 que ainda estão aqui depois do final ficam até 50 só a chamada final para lhes convidar então hoje a gente volta ao vivo lá no Youtube Três Lagoas às 6h30 da tarde com a abertura cultural da Semana da Consciência Negra e a cerimônia oficial de abertura com a fala da direção geral professor Leandro Passos professor Gilmar Ribeiro Pereira eu e o professor Guilherme e os três membros do NEABI e em seguida a gente tem a conferência de abertura que chama-se Diálogos Ancestrais na Literatura e na Filosofia Afro-Rediferenciada com a nossa querida Luana Passos irmã do Leandro pedagoga mestre em tudo linguístico na linha de pesquisa de letras no Ibilse doutoranda no Ibilse na UNESP agora e com a professora a Dilbenia Freire Machado que é da que está a última ela era ex-professora uma professora que era professora substituta foi né da Universidade da Unilab no Ceará mas que é formada doutora em educação mestre também participa do Copene ela organiza um dos grupos da Associação Brasileira Pesquisadores Negros ela é responsável pelo grupo de filosofia por isso que ela vai fazer uma fala sobre filosofia afro-brasileira e referenciada e a Luana também vai trazer o texto da literatura complementando e adicionando mais coisas que o Leandro trouxe a Rosane já disse que vai estar lá espero todo mundo que estava aqui lá axé até tchau nos vemos às seis e meia até noite até mais gente abraço